É impossível, mano. Jogou? Oi? Comigo, produção. Sejam bem-vindos ao encontro da Cegas! Aê, caralho! E aí, insetos? E aí, estamos aqui agora, nesse sofazinho com quase mamal quebrou ali, esperando o gordão da XJ. Já vimos o gordão da XJ fazendo um quadradinho, já vimos a bunda dele, que parece mais um Anhanguera. O risco no planeta Terra. Família, hoje o que a gente está prometendo para vocês é diversão, é entretenimento, certo, família? Então, já avisa o seu primo, sua tia, sua mãe. Pode sentar nesse sofá hoje, certo? Que hoje vocês vão dar risada. Hoje estamos com a presença ilustre do gordão da XJ. Que a gente tem um carinho enorme por ele, do tamanho dele. O rapaz tem um molejo... Tenebroso também, né? A gente viu aqui. Com certeza, o homem é reboloso. Inclusive, eu conheço o gordão há muito tempo e o gordão começou a carreira dele dançando nos palcos de um MC aí, tá? Produção, solta o vídeo. Não, ah, não tem vídeo. Mas ele começou... É sério mesmo, é sério, é sério. Sim, sim. Tem MC? Eu não lembro. Bola de fogo. Chato, vocês vão saber. É sério, ele começou... E depois ele fez os vídeos nas motos, né? Que bombou, que foi o... Na XJ6, né? Por isso que ficou o gordão do XJ. Mano, conheci o gordão na internet, nas antigas, mas que eu conheci o gordão lá de conteúdo, Mansão ZK. E eu convidei ele e ele chegou pra ficar. O homem é conteúdo, o homem é legal, é... Meu, o Gordinho é amoroso, gente da gente, carinhoso. Gente, vocês vão amar o Gordinho. Hoje eu vou falar um negócio. Eles vão amar também a pessoa que tá aí pra participar. Que, meu Deus do céu, ele... Já, não pode falar outra coisa que eu vou conhecer já, já. É muito, vale muito a pena lembrar, gente, que todas as nossas convidadas, gente, foram escolhidas a dedo e todas amam uma gordurinha. Todas as mulheres, as nossas convidadas de hoje, todas, elas não gostam de uma gordurinha. Elas gostam de uma gordurona. Elas gostam de gordões. Ai, mamãe, você é gord... Eu sou magro pra elas. Elas gostam de gordões, assim, do tamanho do... Do gordão do XJ. Aqueles gordão mesmo, baleia mesmo imenso com a pombinha pra dentro. Aqueles bem gordurosos. Gente, e a mulher veio pra... Ela falou que hoje ela vai lamber o gordão, mano. Ela falou que o couro vai comer... Eu tô ansioso pra isso. Cadê o John? John? Dá um alô aí, John. Eu quero ver como que tá... Eu não vi nem como que o John tá vestido hoje. Alô, alô, meu Brasil. Como é que vocês estão, meu chatezinho? Vocês estão bem? Eu quero saber quem está animado para mais uma temporada de Encontro às Cegas. Hoje estamos aqui com o Gordão da XJ participando e cinco convidadas pra entrar naquele jeitinho que você já conhece como é que é. Vai ter aquela fila, vai ter a resenha. Eu não sei qualquer câmera que tá me gravando aqui, não tem a luzinha nela não, produção. Rapaz, essa aqui só vai ficar nessa? Então é isso. Chate, vai ser aquela loucura de sempre. Do jeito que a gente sabe, só pra começar a live, só pra avisar. A Siena está com frete grátis pra todo mundo que compra roupa na Siena, live.com.br. Só essa pubzinha aí da minha marca, olha as roupazinhas lá, até que é bonita. Mas só compra quem quer. Ah, mas é muito caro, só compra quem quer, não estou forçando você, pois aqui a nossa live é 100% de graça. Lembrando que você tem o subprime aí, às vezes tá de graça pra gente. Só clicar aí pra ser um sub da nossa live, dá aquela moralzinha. Mas, gente, eu tô animado, eu quero ver o chat. Cadê o chat? Fala com nós, eu tô lendo vocês aqui. Já dou sub, olha o tanto de prime. Que isso, olha o tanto de sub, meu Brasil. Nossa Senhora, atrasamos. Como sempre, já não é novidade, né? Vocês estão ligados que a gente fala um horário, às vezes a gente começa meia hora depois, uma hora depois. Já é rotina nossa, eu sou carioca, entendeu? Negocinho, a gente fala uma hora antes, mas sempre uma hora depois. Vai mexendo numa coisinha, aí bota aqui um sofazinho bonito. Vai mexendo devagarzinho e fica daquele jeito. Lembrando essa live aqui, é caseira. Tá evoluindo cada dia mais e melhorando a cada dia. Tá crescendo a cada vez mais. Cada dia. E eu gostaria de chamar aqui, gordão. Gordão, cadê você, meu homem? Cadê você aqui comigo pra falar com a galera? Ô XJ, fala comigo. Cadê você nesse estúdio? Você está por onde? Cadê, homem? Cadê você? Cadê você, meu Brasil? Eita, eita, eita. Eu vou te devagar, macho. Rapaz, me dá o microfone aí pra esse homem, como é que você está, rapaz? Eu vou te chamar de verdade, né? Ali, ó. Ei, rapaziada, eu tô aqui hoje, eu quero beijar na boca. Sua missão é achar uma namorada dentro desse estúdio. Cusão, você está caboa pra mim, cusão. Meu parceiro, me falaram que você está num projetinho, já perdeu 20 quilos esse mês. Já perdeu 26. 26 quilos. Seis amêndo. O shape está entrando. O pau cresceu um pouco. A saúde está ficando em dia. E o que que resta? Uma amada. Uma mulher. Uma mulher pra acompanhar homem. Qual a sua expectativa? O que você tem pra falar com a galera de casa? É essa câmera aqui, ó. Rapaziada, eu tô muito ansioso, nervoso. Meu pé tá suando, meu pé tá suando. Tô rouco, não repara na minha voz. Mas vamos que vamos e deixa acontecer, né? Rapaz. Rapaz, eu tô com medo do que tem lá dentro. Lá que falaram que tem cinco foguetão lá dentro. Tem, tem cinco. Madames ali dentro. Meu Brasil. Doida pra conhecer você. Pra você conversar com elas, perguntar um pouquinho sobre elas. Mas, Gordão, pra galera de casa que não te conhece, fale um pouquinho de quem é você, sua idade, seu nome, de onde surgiu o nome Gordão da XJ. Porque às vezes a pessoa não sabe de onde surgiu e tudo mais. Só vê seus cortes aí pelo TikTok, Facebook, pela net, sabe? Ah, tá ligado, rapaziada. Gordão da XJ é por causa de uma moto de um amigo meu, lá da Quebrada, que me emprestou. Gravei um vídeo dando um bololô e pulando em cima dela e viralizando a net. Aí ficou até hoje de Gordão da XJ. Mas foi como o Mau Mau falou no começo. Antes de ser Gordão da XJ, era Gordinho do Vai Toma, que eu dançava. Eu era dançarino do povo. Calma aí, calma aí, eu quero ver a dancinha do povo. Poxa, é sério, eu dançava brega funk. É o quê? Produção. Olha, olha, olha. É sério. É isso. A chibata não tem, é banha mesmo. Os outros acham que o balanço é banha, cara. Rapaz, e assim surgiu o Gordão da XJ, andando de XJ no meio da Quebrada. No meio da Quebrada, dando um bololô. No meio da Quebrada e graças a Deus estamos aí até hoje. Brabo demais, brabo demais. Meu mano, eu tô vendo a sua evolução a cada dia. Vejo o vídeo das galera. Tu é um cara brabo. Eu preciso que você saia daqui agora pra introduzir essas belas mulheres que estão prestes a entrar. E quando você entrar, você vai entrar vendado e sentar aqui. Beleza? Você vai ter que estar vendado. Ei, tem um urso aqui, caralho. Ei, da hora. É meu irmão. Curtiu? É meu irmão e do Mau Mau. Vai lá pra fora, some daqui, meu homem. Até daqui a pouco, sai daí não, viu caralho. Sai daí não, até daqui a pouco. Some aqui um pouquinho. As meninas podem começar a se aliar e vir pra cá. Uma por uma pra se introduzir, pra gente conhecer quem que está aqui hoje pra trocar ideia com o Gordão da XJ. Rapaz, que loucura vai ser hoje. Que loucura vai ser hoje. Meu Deus do céu. Cadê as meninas? Já pode chamar uma por uma? Pode entrar. Cadê o microfone, produção? Calma, calma, calma. Já deixa o microfone com ela. Pode entrar. Olá, tudo bem? Oi, tudo. Qual o seu nome? Qual a sua idade? Seja bem-vinda ao Encontro às Cegas. Estamos aqui com mais de 20 mil pessoas assistindo. Tem quantas pessoas aí de casa? Alô, meu Brasil. Quantas pessoas? Olha lá. Ali é a galera conversando com você. Todo mundo está dando oi pra você, viu? Oi. Tem quantas pessoas? Mais de 30 mil pessoas ao vivo. Fala um pouquinho de quem é você. Tá bom. Seu nome. O que você quiser compartilhar com a galera. Se não quiser falar alguma coisa, não fala. Tá bom. Meu nome é Maria Luíza. Eu tenho 18 anos. Sou aqui de São Paulo mesmo. E vim participar, né? Olha. Vendo o que dá. Olha, meu Deus do céu. Será que vai dar namoro hoje ou não, chat? Obrigado, Maria. Agradeço. Já pode passar o microfone ali e já entrar para o outro lado da cortina. Olha só, meu Brasil. Cola aí, cola aí. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, obrigada. Fala aí um pouquinho sobre você e para o nosso chat, para esse Brasil que está acompanhando, essa galera de casa. Bom, meu nome é Thais Harumi. Eu tenho 24 anos, moro em São Paulo também. E sou modelo e stylish. Olha, que isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Tomara que hoje dê certo. Pois é, tomara, né? Gordo está ansioso para conhecer as meninas. Pode colar ali no outro ladinho e já passar o microfone. Obrigado, viu? E aí, chat? E aí, chat? Está só começando, hein? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Tranquilo. Qual o seu nome? Fala um pouquinho sobre você, para o chat, a galera que está acompanhando aqui de casa. Oi, sou a Manuela, tenho 19 anos. Sou de São Paulo mesmo. Acho que é isso, né? E hoje vem aqui para vencer? Sim. Valeu, Malu. Obrigado. Já pode colar ali atrás. Temos mais uma. Pode entrar aqui, se introduzir para o chat, falar com o chat. Oi, e aí, galera? Beleza? Boa noite para vocês. Me chamo Larissa Menite, tenho 24 anos, sou modelo, formada em comissária de bordo e eu moro em Guarulhos, São Paulo. E é isso. Prazer imenso, obrigado. Já cola lá também, passa o microfone aí, produção. E por último, por último, nós temos aqui mais uma pessoa. Seja bem-vinda, pode se introduzir para a galera do chat, trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre quem é você, que eu acho que a galera de casa deve conhecer. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Andressa Suraque, sou criadora de conteúdo adulto, sou gaúcha. Vim especialmente para poder conhecer ele, porque eu estou procurando um gordinho bem gostoso para produzir um conteúdo para o meu privacy. Será que ele topa? Ia dar bom, né? Ia dar bom esse vídeo. Já pensou? Hum, que delícia, adoro um gordinho. Lambei assim as gordurinhas dele. Nossa! Ia ser gostoso, né? Ele vai gostar, viu? Será que ele vai gostar? Será? Será? E aí? Vamos saber já já. Já pode ir para o outro lado também. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos que vamos. Que loucura que vai ser essa. Eu preciso dele vendado para ele vir para cá, viu? Eu preciso dele vendado para ele sentar aqui nesse sofazinho aqui do meu lado, porque o negócio vai ficar doido. E aí, chat? E aí, chat? E aí, chat? Que loucura que vai ser hoje? Ô, John, dá espaço aí para ele. Não vai caber ele aí, não. Rapaz. É o quê, Jélio? Não vai caber ele aí, não. Joga ali nos homens. Joga ali nos homens. Não vai caber ele aí, não, velho. Sai daí, mano. Deixa ele sozinho aí. Rapaz, não é possível. É só um, velho. O que é isso, cuzão? Tá tonto, velho. Ô, Mau Mau, não cabe mesmo, não? Oi? Não cabe mesmo, não? É sério, ele tem que ficar sozinho, né, John? Vamos se trocar, caralho. Tá a câmera lá dele? De rato. Os homens? Rapaz. Meu Brasil. E outra, pega uma toalha para vendar ele, viu? Porque só que ela vendia lá, não vai dar para vender o homem, não. Rapaz, meu Brasil. Ô, Mau Mau. Pelo amor de Deus. Ô, Mau Mau, não cabe mesmo, não, mano? É possível. Irmão, não. Ah, uma perna dele cabe, a outra vai ficar de fora. Nossa senhora. Eu vou deixar aí a câmera em vocês agora, até eles posicionarem, e eu já volto aí para vocês de casa, viu? Tá bom, fechou. Tranquilo. Vai falando com o chat um pouquinho. Fala sobre... Vamos começar pela primeira, a loirinha que entrou. O que você acha? Tão todos de acordo com o palco, então, né? Tá legal. A principal, eu me lembro da minha infância, beada. Nossa, tantos lembranças. E ela chegou com... Com a propriedade. Qual a... Eu vi que a primeira tava meia tímida. Tipo assim, pô, eu quero conhecer o Balenão. Já aconteceu uma vez? Eu já até... Tipo assim, não mostrar a pomba, vai. Só a bunda, assim. Não, então. Uma vez... Meu, elas são loucas pra gravar com o Gordão. Sério. Porque isso aí não tem, entendeu, família? É tipo... É tipo ver uma mosca branca dos olhos azuis. Não acha. Não existe. Aí o Gordão, rapaziada, vixi. É requisitado nesse meio de sacanagem, de malemolência, né? Contra outros adultos, né? Que falam pra não falar outras coisas. E ele é meio tímido. Não sei hoje. Pode ser que ele esteja se soltando. Ela não tá escutando, não. Ela gosta de gordinha. Dê o microfone. Sério. Eu... Então, se enrolar, vamos ver. Vamos ver. Pô, Robato, você tá falando de mim aí? É o quê? Você tá falando de mim? Não, amor. Eu tô falando aqui... Você lembra quando a mulher te convidou pra fazer um conteúdo adulto lá na Mansão ZK? Lembra? Eu lembro que me convidava pra dar uma frunfada lá. Eu lembro. Aquela que tava com o anão lá, né? É, foi aquela que veio com a pistolinha. E você não quis, né, meu amor? É, vida? O anão tem a chibata no tamanho da sua perna, John Vlock. A chibata do anão, John Vlock. O anão pombudo do caralho. O anão veio com a pomba e arrastou no chão. É desse tamainzinho o anão, mano. E a pombona tá pombando. O pau dele parece que bate no chão. Você não vê o vídeo do anão, porque eu fiquei papo, mano. O anão tem a pomba no meu caminho. Você é doido, bagulho. É ignorante. É sério, é sério. Dá pra ganhar tudo, velho. É tristeza. É um anão daquele tamanho com um bagulho maior que o meu. Entendeu? Junto com o anão, imagina. Meu pau do... O anão tem um gosto de salto, né? O bagulho mais pra frente, pá. Mas tem um air forcezinho, pá. Olha. A calça dela larga. Ó, calçadinhas também, pá. Elas tão te escutando, viu? Tão. Dá um oi pra elas. Oi, meus amores. Tudo bem? Eita. Foi um oi, Maquilongo. Oi. Oi, cuzão. Pede seu boizinho. Fala um oizinho pra mim, meu amor. Oi. Eita, porra. Cuzão, me arrepiei, cuzão. Então, eu vou te explicar como é que vai funcionar essa loucura aqui. É uma dinâmica bem braba. Uma menina que está ali na frente, sempre a que estiver na frente, vai estar segurando o microfone e vai estar respondendo umas perguntas pra você. Uma pergunta, se você tiver alguma curiosidade e tudo mais. Só que as cinco vão ter que responder a mesma pergunta. Então, tenta esperar as cinco falarem. Quando for de novo, sei lá, esse sneaker aí azul, aí você já troca a pergunta pras próximas, beleza? Pode ser, mas não pode. Você quer perguntar já de primeira ou quer que eu pense numa pergunta por você? Não, pode perguntar pra vocês. Eu só escolho a resposta. Pode ser? Mas você pergunta pra ela. Você não tem que responder nada. Você está agora num date onde você não vê a pessoa. A única coisa que você está vendo aqui é a calça e o pé. O que você gostaria de saber das meninas que estão aqui hoje? Essa é uma pé grande, essa. 42, eu acho. Pode ajudar. Você tem medo? Não. Mal, Mal está perguntando se você quer ajuda na pergunta. Por favor. Por favor, meu aliado. Pergunta se ela tem medo de morrer esmagada. Tipo assim, meus amores, né? Vamos lá. A gente está lá deitadão, pá. Cama Queen, lógico. Porque de casal não cabe. Queen. Queen não dá. King. King. King é maior. É, é maior. King. Senão a gente importa aquela Califórnia, que é maior ainda. Certo, boa. Nós está lá na cama Califórnia, certo? Pá. Você não tem medo não de, tipo, eu rolar para o lado assim, porque eu durmo de lado. E se eu vi... Seja assim, vocês têm medo de correr esse grande risco? Ah, não, né? Mentirosa. Brincadeira. Olha, está vendo aí, rapaziada? Mas já falei isso. Olha, ela não tem medo do perigo. E a de trás? Ela veio para a guerra mesmo, hein? Calma aí, deixa eu fazer mais uma dentro dessa. Pode. Você, você que está aí na frente, você dormiria na colchinha grande ou na colchinha menor? Ah, na menor, né? Ih, esmagou. Eu não entendi essa pergunta, John. Na colchinha tem a pessoa que fica por fora e a por dentro da colchinha. A maior é a menor. Por exemplo, se eu estou te abraçando, eu sou a maior. E você seria a menor, entendeu? Eu não entendi como ela ser a maior em nenhuma ocasião, John. Nenhuma. Em todas as ocasiões, eu sou a maior. Se eu estiver por baixo, por cima do teto. Eu tenho que fazer espacate, viado. Para ser a colcha maior, velho. Já muda, já vai. Vamos para a próxima. Vai, vai, vai. Vai de trás. Você não perguntou nem o nome delas, Gordão. Calma, eu vou perguntar. Que isso? Oi. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Gordão, já começa perguntando se tá amanhã documento pra sair. Calma, Mau Mau. Tem que esperar passar as cinco, Mau Mau. Calma, Mau. Vida, você tem medo de morrer esmagada do meu lado? Morrer esmagada do seu lado? É, porque tipo assim, se a gente tá lá deitado, né? Eu rolar pro lado, né? Ô, baleia! Para de se diminuir, cara. Você é jantão, pô. Você é jantão. Para, para. Calma, eu tô perguntando se ela tem medo. Eu sou forte. Você é forte? Sou muito forte. Ah, eu gosto de mulheres fortes. Eu treino. Você treina? Uhum. Adoro treinar braço. Comigo, né? Bora treinar junto? Você pega peso? Pego. Imagina. É, vamos lá. Tá bom, próximo. Obrigado, obrigada. Rapaz. Eita, o tamanho do salto dessa daqui. Eita, peste. O tamanho do salto. E tigrinho, ela tá de tigrinho. Então, eu tô jogando tigrinho? Jogo. Amiga, você aí da frente aí, que tá respondendo aí. Oi? É, você tem medo de morrer asfixiada do meu lado? Não, não tenho. Não? Você tá rindo de quê? Ah, que seu jeitinho é fofo. Ah, que bonitinho. Você acha fofinho? Sim, muito. Um bom ursinho? Sim. Um ursinho muito carinhoso. Ai, que bonitinho. Próximo. Beijo. Tô xijado. Ele só olhando pros pés, hein? Ele só olhando pros pés. Ô, Valé, a mulher te deu uma atençãozinha, você deixou ela de lado e mandou ir pra próxima? Calma, cuzão. É perguntas e perguntas, não é? Ah, Maria, vamos dar uma atenção melhor, mulher. Você é louca. Calma, cuzão. Calma, né? Não é perguntas. Eu tô fazendo a pergunta. A pergunta foi. Vamos melhorar essa aí. Se ela tem medo de morrer, eu esmagando ela. Melhora. Boa. Vai, termina aí a fileira. E você aí, amiga? Oi, tudo bem? Tem medo de morrer esmagada? Eu não, não tenho medo, não. Se você vier pro meu lado, ó, eu te abraço, entendeu? Aí nada vai acontecer. Não vai me esmagar, não. Ah, entendi. Ah, gostei. Gostei. Você vai me abraçar? Eu vou te abraçar. Ai, que bonitinha. Ah, já abraço. Como que você não tem como se abraçar o mundo, né? Mas tá bom. Ah, gente, dá um jeito, né? Sempre dá um jeitinho. Tá bom, linda. Próxima. Meu Deus, chegou a do tamanho. Primeiramente, boa noite, amiga. Boa noite. Eita, ela falou, já me arrepiei. Tudo bem? Tudo bem, melhor agora. Eita. Deixa eu te falar uma parada. Você tem medo de morrer esmagada pelo gordinho aqui? Tipo, eu vou lá pro lado, né? E te esmagar? Olha, eu tenho fetiche em sufocamento. Você tá preparado? Sim. Eu vou te forcar, só de ver. Ela tem fetiche em sufocamento. Imagina, John. Ela deita. É. Pá. Aí eu... Vai por cima aqui pra ver. Ih. Meu Brasil. Gostei dessa daí, gostei. Próxima? Tá bom. Próxima. Já foi, né? Gordão, deixa eu te falar agora uma dica. A primeiras perguntas, você já entendeu. Mas olha só, você chegou, você não sabe o nome delas. Tudo mais. Eu acho que você tinha que ficar mais um pouco... Pegar um pouquinho daquela intimidade, né? E isso, tipo... E pergunta pra ela já, aproveita, na mesma pergunta, já pergunta se você fosse jantar em algum lugar pra onde ela levaria o fininho. Vai chegar lá. Não, só você sabe que não é bonitato, não é prejuízo. Amiga, na frente aí. Fala qual que é o seu nome, sua idade, onde você mora. Ah, achei que você não ia perguntar, né? Não, lógico que eu vou perguntar, tá doido? Então tá bom. Meu nome é Maria Luíza. Eu tenho 18 anos. 18 anos ou 9? Sim. E... O que mais você quer saber? De onde você mora, né? Ah, eu moro aqui em São Paulo. Sério? Qual quebrada? É, aqui em Pinheiros. Eu moro em Pinheiros? Sim. Vixe, é Patricinha. É Patricinha. Ela tem um pacotinho, né, cuzão? Pinheiros, caralho. Ai. Caralho, João. Tá bom. Maria Luíza, né? Isso. A idade não precisa perguntar, não. 18 anos. Já sei isso. Não precisa perguntar muito a idade da galera, não, pô. A idade de todo mundo é maior de 18 aqui. É, mas eu quero saber a idade. É bom, né? Porque eu gosto de umas panelas velhas, umas panelas boas. Eu sou bom. Ô, João. Vem na minha, João. Beleza, calma. Só tô dando palpite, né? Obrigado, meu amor. Só tô dando palpite. Calma, calma. Só tô dando palpite. Calma, calma. Próxima. Tô vendo só o pé. Tudo bem, vida? Oi. Tô bem, você? A gente já perguntou isso, né? É, mas tem que perguntar de novo, né? Ah, então tá bom. Tô bem, tô bem. Por favor, me fala o seu nome, a sua idade e aonde você mora. Meu nome é Thaís. Eu moro aqui em São Paulo mesmo, na Zona Oeste. Eita, Zona Oeste. Oeste. Você é de onde? Da Leste. Oeste. Ah, Oeste. Não entendi. Eu sou de Pirituba. Pirituba? E tenho 24 anos. O chat tá riscando, velho. O chat... Oxe, calma aí. Não dá, mano. Tá bom. O chat. Pode tirar o chat. Pode tirar o chat. Ô, fofinho, escuta aí. Tá me ouvindo aí, John? Pode tirar o chat, produção. Tira o chat. Fofinho. Não, você tá ganhando informação já. Já tô ligeiro em você. Deixa eu falar aqui. Tá me ouvindo aí, John? Tamo escutando. Tamo ouvindo. Ô, meu amor, meu príncipe. Rocambolinho lindo. Pergunta, tipo assim, a característica dela. Pra você ficar imaginando as moedas na sua cabeça. Mas a gente começou agora, né, irmão? Entendeu? Tipo assim, ó. Escuta aí, escuta aí. Você vai terminar essas perguntas. Você vai ter mais uma. E você vai ter que eliminar uma das meninas, viu? Entendeu? Por isso que a gente quer a pergunta certa. Porque assim, escuta. Você já matou essa cartucho aí, viu? Só no próximo. Já faz uma completa. Deixa eu só falar isso. Que ele vai melhorar tudo até as perguntas dele. Presta atenção. Pode falar. As mulheres estão aí. Elas querem... Elas estão aqui pra te conquistar. Você tem que se encantar por uma delas. Você tem que saber o que ela gosta de fazer. Entendeu? O que te chama a atenção numa mulher. Entendeu, meu balé? Todas aí querem beijar sua boca, rocambolezinho. Meu Brasil. Agora tem que ver se você quer beijar a boca delas. Escolhe, amor. Tá. Eu ia falar um negócio, mas eu acho que era muita putaria. Pode falar, cuzão. Me ajuda aí. Ai, sim. Não posso falar que eu gosto de falar assim, para ela fazer, para ele ver o que ele gosta? Já porque, tipo, vai criar uma intimidade... Tá próximo. ...o negócio para ele criar uma intimidade com a menina, né? Eu também estou começando, ainda tem mais round. Calma, tem mais round, tem mais round. Vai indo, termina aí, termina a fileira, termina a fileira. É a Thaís, né? Isso. Tá bom, Thaís. Quantos anos você tem, Thaís? Só para a menina? 24. 24? É. Tá bom. Obrigado, tá, meu amor? Nada. E aí, bebê? Oi. Fala para mim seu nome, que coisa que você tem, onde você mora. Prazer, eu sou a Manuela, tenho 19 anos, sou da Zona Oeste de São Paulo. Zona Leste? Oeste. Oeste, tudo oeste. Zona Oeste, Manuela, 19 anos. Da hora, hein, Manuela? Você é bonita. Estou vendo pelo seu pé. Você é bonita. Obrigada. Tá bom, bebê. Próximo. O cara é todo tímido, viado. Tá tímido? Ajuda aí, ô, John. Calma, relaxa. Já tem mais duas aí. Meu, Brasil. Imagina, você tá em casa, tá de boa. Tá no sofá de casa, ó. Tranquilão. E hoje você vai sair daqui namorando. E aí, bebê? Bebê? Oi, minha vida. Tudo bem? Ai, me chamou de minha vida. Pronto. Quanto anos você tem, vida? Tenho 24 anos, me chamo Larissa Menitti. Eu moro em Guarulho, São Paulo. Larissa o quê? Larissa Menitti. Larissa Menitti. Isso, é família italiana. Larissa Menitti. Isso. 24 anos. Que cor é o seu cabelo, Larissa? É preto, até a bunda. Eita, até a bunda. Então, dá pra puxar bastante, né? Será que dá pra dar duas voltas assim na mão? Será, hein? Acho que dá, hein? Com certeza. Eita, Larissa. Tá bom. Tá bom. Eita, chegou a do salto. Oi, bebê. Fala pra mim seu nome, sua idade. Meu nome é Andressa. Andressa? Andressa é do quê? De Favre. Eu tenho 29 anos. 29 anos. E eu sou gaúcha. Gaúcha? Isso. Baguria. Baguria é do sul, não é? Sim, aham. De Porto Alegre. Porto Alegre. Tá bom. Que cor é o seu cabelo, Andressa? Um pouco loiro e um pouco castanho. Tá mexado. Eu gosto de loira, João. Você gosta de loira? Gosto. As loiras são mais pra frente. É, eu tô à procura de um gordinho. Ah, você quer um gordinho? Quero. Acertou em cheio. Acertou em cheio. Se você quer gordo, tem aqui de gordura pra você. Gordura não vai faltar. Então tá bom, né? Do Tamão. Andressa, né? É. Beijo, Andressa. O Gordinho tá ouvindo? Ei. A pergunta que vai matar a charada, irmão. Tipo assim. Se você vê que a papo tá crocante, pergunte se ela gosta que soca fofo ou martelada. Se ela gostar o soca fofo, é você, fofinho. Tá entendendo? Cuidado com o seu microfone aí, que você tá batendo aqui na corrente, tá pucando tudo lá na live, a galera tá reclamando na live. Tá melhor tirar a corrente. Quer tirar a corrente? Se a mulher gostar de uma soca da fofa, é você mesmo, meu baleia. Foi. Eita. Aí, produção. Obrigado. As meninas estão ali. Olha só, você tem mais uma pergunta até você ter que eliminar uma delas. Sim. Tá bom? Então, pensa, faça essa pergunta com carinho, com amor, pra você conhecê-las. Vou fazer a pergunta que o Marmal falou aqui pra mim no ouvido. Bebê. Conta que o Marmal contou, elas não escutam ele. Sério? É. Eu sou boca aberta do caralho. É que ele é mal, outra pedido, ele é mal, mal, viu meninas? Tá. Ô, bebê. Deixa eu falar pra você. Você gosta de um bagulho mais carinhoso, com amor, um soca fofinho? Ou você gosta que pisa na cabeça, dá murro na costela, puxa o cabelo, tapa na cara, chama de danada? Fala pra mim. Olha, eu sou mais carinhosa, então eu prefiro carinho. Ah, você é bebezinha de 18 aninhos, né? Ai, meu Deus. Ah, eu gosto de carinho. Ela gosta de carinho, ela é carinhosa. Você parece ser carinhoso. Tem que ser carinhoso, né? Lógico. Tem momentos e momentos, mas o carinho tá em primeiro lugar. Essa daí é mais carinhosinha pra novinha, 18 aninhos, né? Até esqueci o nome dela, mas eu sei que ela é do tênis azul. Malu, Maria Luíza. Obrigado, Malu. Malu, Malu. Beijo, tá? Beijo. Linda. E aí, bebê? Oi. Você aí, né? Eu aqui. Fala comigo. Você gosta de um bagulho mais carinhoso? De um bagulho? É, um se é que você me entende. De um papo reto. Sei, te entendo. Tá, carinhoso. Eu gosto dos dois. Tem momentos e momentos. Você gosta que dá a murra na costela assim? Nunca me deram ainda. Ainda, ainda, ainda. Tá rindo? Eu tô com vergonha. Tá com vergonha. Não precisa, não. Você nem viu minha cara ainda. Eita. Eita, intimidou você. Rapaz. Eu não vi sua cara, mas eu vi seu pé. Ok. Gostou? Gostei. Gostou do que viu? Reforçezinho, pá. Chave. Deixa eu te falar outra coisa. Pode falar. Você gosta, né? Da ferramenta. Muito grande, média ou pequena. Sabendo fazer, né? A que funciona. Eita, porra. Eu acho que a minha funciona, Edson. Quando eu tomo um tal de tadala, o bagulho fica uma veiuda. Parece um dolinho. Que isso? Eu ouvi o vídeo de você lá em Putacana, esses dias lá no watch. Eita, John, você viu, John? No gravador. No gravador, John. Tá bom, bebê? Beijo, tá? Beijo. E a Malu, né? É, pronto. É a Harumi. E aí, bebê? Essa é a da calça preta larga. E aí, princesa. Oi, lindo. Deixa eu te falar. Você gosta de um bagulho mais carinhoso? Pá. Ou você gosta de um bagulho mais agressivo? Bate, vai. Desgramado. Gordo, gostoso. Ah, o equilíbrio é bom. Mas o que você preferir, tamo aí. Ah, mas eu queria saber seu gosto, né? O que você gosta, né? Se você gosta com carinho ou se você gosta com agressividade? Rau! Rau! O equilíbrio é bom. Sempre bom. É. E você, Godão? Você é agressivo ou é soca fofo? Ah, eu sou miojinha. O que que é miojinho? Miojinho. O que que é miojinho? Eu dou tapa na cara de um som ruim. Isso é miojinho? Miojinho é aquele cara que dois minutinhos já era. Entendeu? É, três tocadas no violão. Tchã, 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 já era. Entendeu? E acabou o miojo. É, mas quando toma um tadala, o menino é assim com o miojo. Rapaz, canta lá que é o Michael Jackson. Você gosta de miojo, amigo? Ah, é gostoso. Mas macarrão dura mais, né? Mas gostoso. Ah, macarrão instantâneo. Tá bom. Beijo, linda. Pra você. Beijo. E aí, da Costa Branca. Oi. Responde pra mim, bebê. Oi, pode falar. Você gosta de um bagulho mais agressivo? Mais pra frente? Ou você gosta de um bagulho carinhosinho? Pá, moizinho de ladinho? Então, acho que tudo tem o momento certo das coisas acontecerem, né? Agora, na hora de namorar, de estar ali com a pessoa, gosta de uma coisa mais masoquista, sabe? Mais agressiva, assim. Você gosta que te prende com a algema? Ah, isso tem que descobrir, hein? Eita. E com chicote? Você gosta que bate com chicote? Pá! Pá! Você gosta? Hum, talvez sim, talvez não. Descubra. Eita, gente. Não posso falar tudo aqui também, né? Tem que descobrir. Imagina uma peste dessa. Deve acabar comigo, Diabora. Meu Deus. Você falou que é miojinho. Gordão, é bom que se você escolher essa mulher aí, você não precisa nem ter algema. É só botar as pernas por cima dela e ela tá... Tá rindo agora, é? Tá bom, meu. Próximo. Próximo. Eu gosto de ser a dama na sociedade e a puta na cama. Gosto que me chame de safada, de cachorra, de cadela, de puta que puxa os meus cabelos. Gosto de uma pegada mais forte. Ai, eu vou te chamar de puta. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Então você gosta do bagulho louco, então. Eu gosto. Na cabeça. Na verdade, eu gosto de uma pegada mais forte, assim. Forte? Gosto. Uns tapinhas, eu gosto. Acho gostoso. É? Uhum. Tapinha não, tapão. Não, tapão, tapão não. Eu gosto de tapinha. Tapão, não. E morro na costelinha, assim. Não, não muito forte, né? Tu sabe que nunca ninguém teve coragem de fazer? Acho que os homens têm um pouquinho de medo de mim. Deus me livre. Também, você de tigre, medo dá até medo, loira. Com salto, tamanco 17. Rapaz. 17. Tá bom. Amigo, fala pra mim, vida. Você gosta do bagulho grande, né? A pomba, sabe? Se é que você me entende. Grande, pequeno, mas um pequeno que sabe fazer o bagulho também. Olha... O médio, fala pra mim. Você é sincera, eu gosto de pau grande. Mas, se tu tiver amigos com pau grande e você tiver um pequeno, eu gosto de gang. Então, super concordo você chamar os amigos se você não colaborar, assim. Estamos juntos nessa, meu parceiro. Eu vou chamar o parceiro. Eu vou chamar o parceiro. Eu vou chamar o parceiro. O Marco tá aqui. Pode ir. Querendo que se pudesse. Você tá fodido. Eu vou chamar a minha gang pra você. Eu gosto de gang. Sério? Eu gosto. Eita, John. John não dá. John o quê, rapaz? Eu tô casado que é meio complicado. Você não dá. Eu já falei que você não dá. Eita, John o quê? Eu falei, eita, John. Eita, John, eu tô casado. Calma aí, Gordão. Calma aí, XJ. Calma aí. Nada demais, irmão. Pelo amor de Deus. Eu vou até tirar o chinelo aqui. Meu sonho de criança. Papo reto. Não vai realizar. Pode ir para. Próxima, linda. Eita, chegou a 18 anos agora. Gordão, olha só. Conforme você foi conhecendo as meninas, chegou o momento onde o senhor tem que levantar. Pode levantar. Pode levantar aqui. E você vai ter que escolher umas delas para ir para casa. Isso mesmo. Desse pouquinho que você conversou, fez duas, três, quatro perguntinhas aí, você vai ter que eliminar uma que você não foi muito com a cara ou com o pé ou com o jeitinho ou alguma coisa que ela falou que não te chamou tanta atenção. Você precisa pensar. Fala com o chat de casa. Fala com a galera. O chat você não vai poder... Pergunta para a galera. Tem uma galera ali também atrás que está no seu pontinho te ajudando. Já sabe quem vai eliminar? Vai falando com eles que te ajudam. Já sabe quem não eliminar, né? Já. Já sei quem não eliminar. Então, agora acho que você está em dúvida. Mete mais. Cusão, eu estou em dúvida. Qual? Você está me vendo? Lógico. Dá para ver de novo. Eu estou em dúvida. Na e na, se é que você me entende. Na e na. Porque a... Tá ligado? Sim. Entendeu? É. Macha. Entendi. Como é que é? Faz mais uma vez que eu não entendi. Ó. Ó. Certo? Sim. Eu e você vai com o meu cunho. Eu. Tô nessa contigo, a milhão. Macha. Eu estou juros. Eu estou na segunda. Na segunda. E na terceira. É, então. É. E aí, você tem que decidir. Oxe, já está batendo. Já começou, velho? Meu Deus do céu. Ele foi embora, já está tocando. Deixa eu falar, deixa eu falar. Gordão, segue sua barriga, cuzão. Que coração aí você já não tem mais, cuzão. Só segue a barriga. Vai para cima. Segue a barriga. A segunda, por favor. Gordão, olha para trás. A segunda, pode vir aqui para frente comigo. Cola aqui rapidinho. Olha para frente, gordão. Olha para frente. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Gordão, você acaba de, vem para cá rapidinho, fica mais para o lado para pegar na câmera maneiro, de eliminar essa princesa que estava na fila. Ô, véi, japonês. Japonês, véi. Ô, meu Deus, me dá um abraço. Ei, japonesa gosta do bagulho pequeno. Por quê? Porque os japoneses lá tem um bagulho pequeno, entendeu? O pessoal lá do Japão, os chinos, os japoneses. Quem disse? Caralho, eu perdi o bagulho. Pois é. Tamo junto, vida. É nóis. É nóis, linda. Olha, quer falar alguma coisa aqui para a galera de casa, alguma parada? Boa sorte de encontrar seu querido amor. O olho dela brilha. Brilha? Brilha. É, eu gosto de falar com os olhos. Eita, o olho dela é pequeno, tamanho da minha pomba. O meu, o cordão está se complicando. Obrigado, eu agradeço, valeu. Obrigado, linda. Olha o outro gordo. Você acaba de eliminar ela, mano. Caralho, cuzão. Ô, vocês nem me ajudam também, viu? Vi errado, você falou que era a terceira, eu tinha entendido, você vai na segunda? E agora? E agora, gordão, você tem mais quatro meninas ali dentro, pode sentar e mandar mais uma pergunta. Lembre-se, você tem duas perguntas e você vai ter que eliminar mais uma. Ajuda aí. Pensa em alguma coisa, uma parada envolvente, pegar aquela intimidade. Mano, eu acho que com você seria a melhor pergunta. Se você fosse jantar num lugar romântico, a surpresa, a luz de velas, aonde ela levaria você pra jantar? Princesa, tá me ouvindo? Claro. Se você fosse jantar, né? Fosse jantar, pra levar pra jantar no lugar top, aonde você me levaria pra jantar? Você gosta de massa? Eu sou gordo, né, vida? Eu gosto de tudo. Mas, tipo assim, eu tô meio fitness, né? Tá, não tô comendo muita coisa. Então... Ah, eu te levaria no Duecoque. Só não vale levar em fábrica de massa, de macarrão, hein, mano? No Cidade Jardim. Eita, é restaurante chique? É restaurante chique? Lógico. É carne, tá ligado? O gordão não gosta de restaurante chique, os pratos vêm tudo pequenininho. A galera escuta eles, mas elas não escutam, viu? Quando você começa a rir do nada, elas não entendem. Tem que continuar a conversa. Se não, não dá certo, amigão. Tá bom. Próxima. Como que é o nome do restaurante mesmo? Tem o sal, que é de carne, se você quiser, ou de massa, que é o Duecoque. Eu vou fazer isso ali. Eita. Tá bom, velho. Beijo. Achei que era me chamar para não pontuar. Estarante mais caro que eu fui foi no pontuar e no bololo. Aí, ó. Próxima. E aí, princesa? Oi. Tudo bem? Tudo. Tudo. Se a gente fosse jantar, né? Fosse jantar em algum lugar, onde você me levaria para comer, princesa? Ah, numa churrascaria. Aí ela acertou. Não, aí ela acertou, porque aí não tem limite da comida, que você pode vir à vontade. Pode comer à vontade. Entendeu? Boa. Picanhinha, pá. Gostei da resposta, meu amor. Beijo. Beijo. E aí, da calça branca? Oi, meu bem. Eita. O que se você fosse levar para comer em algum lugar? Comer um tchuk-tchuk? Uma comidinha. Onde você levaria para comer? Bom, como você falou que você está querendo fazer uma dieta, tudo certinho, eu te levaria para comer um japo num restaurante japonês. Você gosta de japonês? Eu gosto de comida japonesa. Você gosta de comida japonesa? Gosto. É porque, tipo assim, eu não gosto muito, tá ligado? Mas, se você me levaria lá, não poderia recusar, né? É, tem lugares também que tem comida japonesa, que tem batata frita, carne. Então, seriam outras opções também. É. Mas gostei da opção. Eu iria com você, né? Sim. Comer um hot rollzinho. Um hot rollzinho eu como. Só não gosto de peixe cru, essas paradas. Será que é outra japonesa? Você é peixe cruente para comer, gordão? Sou. Não, é que eu não... Não é que eu sou frescurente, eu como qualquer coisa, mas eu não gosto de comida muito fresca, sabe? Tipo... Gosto de comida mais estragada, não é, meu balé? Tipo assim, meu balé é arroz e feijão, John. Gosto de arroz e feijão e ovo. Arroz e feijão e carne. Rapaz, mamão... Não fica dando dica, não, que as mulheres não vão levar você para comer na casa delas, não, que ele não vai querer dar um prejuízo para a mãe nem para a mãe. Pelo amor de Deus. Falo que você que faliu a mansão que ele pegou lá era o Já. Só de tanto que tinha de comida que ele não aguentava mais pagar. 15 mil só de comida no mês. Mano, pior que era verdade, era tipo 15 mil, mano, a gente compra por mês lá, mano. Mas também era a compra, a arrochada, né? Também só besteira. Aquelas lasanhas de micro-ondas, eu quebrava uma, fio, sozinho. Jogava ela, pegava ela, fazia no micro-ondas, comia com arroz, ela sozinha. E mais dois quilos de arroz, né? Falar a verdade, né? É sério. E aquela tora de carne de contra-feijão. Não esquece, não, não esquece, não. Eita, chegou a do tigre. E aí, princesa? Oi, amor. Se você fosse me levar para comer, né? Em algum lugar, onde você levaria? Eu sou gaúcha, né? Então, gaúcha é um belo de um churrasco. Uma picanha malpassada. Não sei se você gosta de malpassada. Você gosta de bem passadinho ou malpassado? Malpassadinho, sangrando. Sangrando é gostoso, né? Sangrando. Ai! É, então... O alho. É bom, é bom. Um pãozinho com alho é gostoso. E o queijinho? Uma polentinha. Hum, polentinha. É gostoso, né? Eu amo churrasco, né? Sou gaúcha. Você sabe fazer um churrasco? Eu tenho quem faça para mim, né? Eu contrato uma pessoa para fazer e ele faz um belo no churrasco. Contrata, John. Tipo, mamão, para de esperar no microfone. Mamão está comendo aqui no... Ô, mamão, você está mastigando aí, o gordão está ficando com fome aqui. Viado, eu comi uma salada com filé de frango. Eu estou com fome, mano. Estou se mexendo, o cara está mastigando com o mamão lá atrás. Estou com fome, velho. Joga a câmera lá no mamão rapidinho, só para ver o que ele está fazendo. Ele está comendo. Já comi, filho. Aqui, deixa eu mostrar aqui. Espera aí. Deixa eu mostrar. Eu ponho o prato fitness. Vamos aqui, olha. Cada mastigada que ele está dando, o gordão está se mexendo aqui. Tá, vamos botar aqui, vamos botar aqui. Vamos botar, vamos botar. Foco, foco, foco. Vamos lá, gaúcha, baguria. Você me levaria na churrascaria ou você contratava, né? Não, eu gosto de fazer churrasco final de semana lá em casa. Aos domingos, normalmente, eu reúno a família, gosto de chamar os amigos. Aí eu tenho uma banheira de hidromassagem, é bem gostoso. Hum, vai eu e meu parceiro nessa banheira. Né, meu amigão? O René, o René está tirando o clima. Mas é isso, princesa. Então tá bom. Beijo, guria. Voltou para o começo. Voltamos. Olha só, você tem mais uma pergunta. Aí, após essa pergunta, você vai ter que eliminar uma. E a gente vai para um rápido break para elas irem no banheiro. Você ir ali no banheiro se quiser, tudo mais. Mande mais a Braba. Vamos lá, de viagem. Suponhentamos que a gente vai viajar, né? Viajar. E eu mandaria, não, pediria, né? Daria essa oportunidade de você escolher o lugar que a gente ia viajar. Para onde você escolheria a nossa viagem romântica, princesinha? Ah, eu escolheria Maldivas, né? Uma coisa mais praia. É, lá o vizinho. Enfim. Eu adoro. Eita. Maldivas, caralho, cuzão. Gordão, fuja disso aí, que isso aí é patricinha, gordão. Você é da quebrada, você não vai bancar essa mulher aí. Essa mulher é só coisa chique, é sal, restaurante, Maldivas. Gordão, você nem entra no avião, cuzão, você vai voar pra onde? Se ela falasse praia grande, é uma coisa que dá pra você pegar um carro e pular lá. Boqueirão, Guarujá. Agora a mulher quer ir pra Maldivas, família. Ah, não tem condição não, menino. Fuja. 30, 30 horas de voo. Nossa, a bunda é uma quadrada. E bota quadrada nisso. Gostei, Maldivas é um lugar que eu sonhei em conhecer. Então vamos junto. Vamos. Patricinha, e você que vai pagar? Aí a gente vai ter que ver, né? Eu posso pagar o meu, você paga o seu. Eita. Mas pra mim, por questão de cavalheirismo, né? A viagem você deveria pagar. Eu iria pagar? Não, mas tem nada a ver esse bagulho de cavalheira aí, né? Não, mas eu pagaria assim, né, João? Pagaria. O tigre tá pagando, irmão. Tá pagando. Ah! Tá bugado. Tá bom, princesinha. Beijo. Beijo. Próxima. Aí, Gordão, aí, Gordão, aí, Gordão, chegou. E aí, princesa? Oi. Se fosse pra escolher, né? Um lugarzinho pra gente viajar, assim. Ah, acho que é a Grécia, né? Grécia? E só coisa chique. Aquelas casas brancas, assim, né? Ah, eu adoro a arquitetura de lá. Tem lá a Rua do Cabo, você não precisa ir tão longe. É. Não, mas é lugar europeu, né? É diferente. Tem a mesma coisa a Rua do Cabo. Falando em português. E gasta em real, não é, Euro? Ah, tá, Grécia. E tem aquelas praias de nudismo, né? Que fica pelado lá na Grécia, não tem? Tem, não tem? Você iria? Oh, não quero ver, não. Se eu pudesse estar pelado, eu cantaria aqui, John. Pelado? Não ligo, não. Hum, Grécia, gostei. Maldivas. Ô, John, deixa eu falar um bagulho pra você. Só cortando rapidinho. Ele ficaria pelado, porque não dá pra ver nada. Porque a barriga cobre. Porque isso aí tem uma vergonha da porra. Até hoje eu nunca vi a pomba dele. A parada é enterrada. Que negócio é esse, Mau Mau, você querendo ver a pomba do cofinho? Não, meu amor, de curiosidade pra ver a pomba do meu gordinho. Ele não deixa ele. Vazou uma foto do Mau Mau, vou te mostrar depois. Tem no nosso grupo. Eu vou vazar. Tem no nosso grupo. Ele vazou um vídeo meu. Ele vazou um vídeo meu. Não vazar não, Gordão. Eu vou vazar. É, Gordão, não vaze não, menino. Eu vou te mandar. Foi ele que viralizou aquele seu vídeo pelado? Foi. Foi ele? Foi. Com a mulher falando espanhol? Foi eu. Foi o Mau Mau? Foi ele. Você nunca viu? E o Pinto, nada ainda. Nada ainda. É, Gordão, não se atreva, menino. E ela tava fazendo o que espanhol ali naquele vídeo? Mata a minha dúvida. Tipo assim, ela tava... Tipo, eu não tava fazendo nada com ela, tá ligado? Eu percebi. Não, ela tava fazendo massagem em mim. Que lá em Putacana, lá tem massagem. Ela não tava fazendo nada. Mas ela tava fazendo massagem, pá, na minha perna, no meu joelho. Na virilha. Na virilha foi depois. Aí o cara entrou gravando, mano. Nessa que ele entrou gravando, ela viu ela... Não, 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 não. Levantou, deu um tiro de carreira. Saiu correndo. Aí eu fiquei com medo, né? Aí dormiu de pomba dura. Saco cheio. Aí, ó. Tem a fila. Não esquece da fila com as meninas, que ela não escuta essa... Vamos lá. Desculpa, meninas. Desculpa, tá? Vocês me perdoam? Sim. Tá. Você aí é da Grécia, né? Isso. Tá bom. Vamos pra próxima, bebê. E aí, da Costa Branca. Oi, bebê. Fala pra mim aí. Pra onde você me levaria? Me convidaria pra fazer uma viagem e tal romântica. Só aí você, você e eu. Às vezes é só espelado. Ah, eu te levaria pra Paris, né? Um lugar romântico. Acho que ia dar muito bom. Paris. Isso. É lugar romântico, gordão. Lugar romântico, de casal, pô. Um monte de casal vai pra Paris. Isso. Tem uns restaurantes top lá em Paris, né? Fala mais alto que ela não escuta. Tem uns restaurantes top lá em Paris. Já foi pra Paris? Nunca fui, tenho muita vontade de ir com você especificamente. Eita! Imagina, nós dois naquele, né? Tem a avenida principal lá em Paris, não tem, João? Tem. Imagina a gente num hotel lá na avenida principal, na varanda. Nós dois como? Fazendo um amor. Você teria coragem? Com aquela paisagem incrível, nossa, com certeza. Imagina. Ah! Tá bugado. Ó, gordão, pelo amor de Deus, gordão. Calma aí, gordão. Pisa no freio, gordão, pelo amor de Deus. Te levar pra lá. Ô, viado, você vai assustar as mulheres, viado. Pelo amor de Deus. Vamos pra próxima, tigreza. Próxima, tigreza. Oi, amor. Fala comigo, tigreza. Posso te chamar de tigreza? Pode. Adoro um tigrinho. Eita, você gosta do tigrinho? Adoro. Eita! Tá bugado? Tá bugado? Tá pagando muito? Tá pagando bem. Meu amor. Oi. Fala comigo, pra onde nós viajaria? Você me levaria pra qual lugar? Eu amo o Caribe. Água transparente pra fazer amor gostoso dentro da água é uma delícia. Eita, gordão. Eita, porra. Caribe é onde, tigreza? Tipo em Putacana, ali é Caribe já. Isso, República Dominicana. México, né, no caso. México pega um pouco de Caribe, não tanto, né? Não é muito Caribe ali, não. Já é uma água bem cristalina, é muito lindo. Bahamas é lindo. Bahamas. Nadar com os golfinhos. Gordão, eu ia falar pra você, essa mulher aí tem um ponto com você, porque na água você fica mais leve, né, meu balinha? Verdade. Entendeu? Já tem um ponto aí. Na água dá pra dar disfarçadinha, você fica mais leve, dá pra deixar o couro comer um pouquinho. Deixa eu te falar, levante, por favor, porque você já fez duas perguntas, tem quatro meninas aí nessa fileira, e você vai ter que escolher agora uma pra ser eliminada. Você não tá mandando muita pergunta envolvente, já falei pra você emendar uma, duas perguntas em uma só. Você tá fazendo uma pergunta curta, seca. Tá ligado? Você tem que ir puxando a conversa, irmão. Amigão. Você pegou agora pouca informação, só de onde você jantaria e de onde ela levaria você para viajar. E agora, com essa informação, você vai ter que eliminar uma delas. Pense com carinho. Quer que elas ficam na fileira inicial? Por favor. Pra você ver os pezinhos. Coloca elas na fileira desde o começo. A primeira foi que país mesmo? A primeira foi Maldivas. A segunda foi Grécia. A terceira foi Paris. E a quarta foi Caribe. Tipo assim, Maldivas é um lugar que eu sonhei. Então já tá garantida ela. Então ela mantém. Mas tipo assim, a Grécia, viado, é muita escadaria. Você é pesado, gordão. Você não aguentar andar tudo aquilo não, viado. A Grécia é cheia de escada. Até você fazer o projeto fininho, dá uma segurada na Grécia, entendeu? Se não, você vai sofrer para andar nas escadarias. Mas deixa ele pensar, por favor. Não, mas é... Por favor, sem manipular o fininho, por favor. Não, estão me ajudando, estão me ajudando. Mas aí, eles estão me ajudando. E é um bagulho que eu já tava pensando também. Que no caso era a tal e a tal. A tal já saiu, então vamos pra... A gente tem que pensar pelo bem-estar dele, vai lá pra Grécia. Vai ficar passando mal lá. Imagina, pô, chegar lá, subir na escada lá. O cara tá pensando no bem-estar também dele. Ou vamos eliminar a segunda, né? Na segunda? Deixa eu ver. É. Na segunda. Na segunda. Por favor, vire de costa. Fica mais assim, ó, de ladinho. Isso. Olha pra lá, olha pra lá. Pode vir aqui. A segunda, que foi eliminada. Gruda bem aqui. Xijota, você acaba de eliminar essa princesa aqui. Oiê. Meu Deus, eu, véi. Loira, mosquei. Perdi. Mas tamo junto, tá ligado? Dá um abraço. Forte abraço. Prazer é meu. Macha. Perdi. Perdeu. Você não dá tchau, não? Macha. Tchau, vida. Valeu. Valeu. Macha. Macha. Macha é foda, pô. Macha é foda. E um tchau, obrigado. Desculpa. Macha. Gordão, olha só. Eu preciso que você coloque a venda rapidinho. Alguém tem a vendazinha dele? As meninas vão ir lá no banheiro. Você vai ficar aqui dentro com a gente. Produção, joga no mamal, no gério, nos meninos. Porque a gente já, já volta pra próxima etapa do Vai Dar Namoro. Vai lá pros homens que eles vão conversar com vocês um pouquinho sobre as duas que foram eliminadas. Se puder chamar elas pra ir lá com eles, seria maneiro, produção. Valeu? Senta aqui, senta aqui, senta aqui, você é casado pra não ser perigoso. Vem pro lado aqui pra ele ficar mais longe. Opa. Mulherada. Vocês viram e viram lá de perto, certo? Era o que vocês esperavam? Que a gente escolheu, né, minuciosamente as mulheres que aceitariam, né, namorar com o nosso baleinha. E eu sei que vocês gostaram pela foto, mas pessoalmente. Fala pra gente. Bacana. Bacana. Gostaram? Gostei. É diferente. Assim, exótico. Bem exótico, né? Entre família. Mas ele nas fotos dá uma mudada, né? Você preferiu nas fotos ou pessoalmente? Ah, nas fotos ele entregou um... É que ele usa FaceTune. Ele usa FaceTune? Ah, não acredito. Sério. Não, ele é... Mas ele é um fofo. Ele é um fofão, é um fofás. Eu sou fofás. Olha, eu acho que ele vai escolher a do tigrinho. Japonês é o negócio seguinte. Eu conheço meu amigo e ali ele gosta de uma putariazinha, viu? Ele gosta de uma sacanagem. E a mulher já falou que gosta de fazer um sexo na água, gosta de fazer gangue de não sei o quê. A mulher gosta... Vamos ser sinceros aqui. Essa mulher aí, ela gosta mesmo de uma sacanagem, né? Pra não falar que ela gosta de... Né? Gosta de apanhar. Isso que é foda. Só que eu não consigo entender o bagulho e dar uma manobrada na minha mente também. Porque se ela gosta da ferramenta e gordão, entubado pra dentro, cabeça de tartaruga. Ela vai chamar os amigos. Ah, peguei a visão. Mas vamos ser sinceros aqui. Gente, falando de amor agora. Falar de amor, meu velho. Quem gosta de dividir o nosso cobertor de orelha? Eu não gosto de dividir o meu cobertor de orelha. Você gosta? Não, lógico que não. Ih, demorou muito pra pensar, hein? Demorou, demorou. Olha assim, olha assim. Você é não monogâmico. Não monogâmico também. A menina ali é solteira, o gordão é solteiro. Fala assim, mano, vamos fazer uma... Relaxa. Eu, o gordão, botar e empurrando. Amor, poxa. Encontrar um romance. Não é uma noite, é pro resto da vida, pai. Ah, não, monogâmia não. Não é minha, é minha. Bota no Lourinha aí. Deixa eu... Presta o microfone aqui, eu já boto você pra lá. Que que história é essa? Você quer levar gordão pra Grécia? Olha, você é louca. O gordão, não colocaram o elevador em cada esquina lá, não, menina. Pelo amor de Deus, você chapa por essas ideias. Por que não falou, vamos ali pro... Sei lá, pra Vila Prudente. Ali pro Itaquera. Tiradentes, ô. Bobeei. Não, bobeei. É que eu pensei... Me vacilei. Eu queria que ele curtisse junto comigo, né? Pô, Grécia é incrível. Só nela. Se ela pensasse... Mas ele veio... Não, mas ele veio pra... Mas a gente quis, né, conhecer ele. Ele conhecia a gente. Tinha que falar um pouco sobre mim, né? E é algo muito presente na minha vida. Eu gosto muito da Grécia. É. Não, e é bom, porque ele já não tá querendo emagrecer. Aí, ó, isso de incentivo pra ele. E agora, se ele sai rolando naquelas escadas lá... Aí é problema de quem tá embaixo, né? Já pensou, menina? Rapaz, num lance... Num lance desse, imagina que vocês estão namorando, mulher. Olha só que perigo que você ia correr. Ainda bem que ele te cancelou ali, viu, mulher? Imagina você falar agora, eu vou por cima. E aí? Como é que ia fazer? Não ia, não. Um oito ou dois já nem sequer pode. Ia ser complicado, é. Teria que ter um... Pelo menos um amortecedor. Um caminhão. Amor. Calma, bebê. Tem que ir com calma, é. 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 Teria que ser bem pensado. Não é? É. Teria. Você tá imaginando muito ficar com ele num quarto, né? Quantos quilos ele tem? Quantos quilos ele tem? O gordão, ele tava com 340, ele perdeu 20. Deve estar 324. 324 quilos. 324? 324. No leg press eu pego isso? Quase. Quase. Pego 300 já. Tá um bom vídeo pra soltar num lance. Entendeu? Já tá um bom vídeo pra soltar num réus. Dava pra gente marcar esse treininho. Você... O gordão senta na máquina. É. Eu fiz um vídeo também. Dá pra mostrar aqui? Eu fiz um... Você viu o vídeo que eu fiz? Ele viu. Se liga. É tipo assim, ó. Vou mostrar. Não, não é nada exótico não. Quer ver? Ó. Eu fiz. Carrega na minha namorada. Olha. Olha lá. Não, mas aqui. 260 quilos. E aqui tem 80 de cada lado. 260 quilos, louco. Pega. Olha lá. Aqui, ó. Eu já ia conseguir só segurar ele. Olha lá, eu lá. Olha lá, eu lá. Agora... Não, eu dei esse exemplo por quê? Imagina se você botar o gordão em cima da máquina. Já vai ser um perigo pra ele subir. Se você conseguir, você merece um prêmio. Não é um prêmio a mais, né? Porque o negócio pode cobrar. Aí, na moral, se eu arrumar uma patrocinada... Dá pra dar pra essa mulher aqui um prêmio Nobel e um carro zero quilômetro. Se ela levanta o gordão lá na mão. Ó, se eu conseguir fazer cinco com ele em cima, eu quero ganhar um aporte também. Toma. Aí, pronto. O aporte que ele ganhou já vai pra você. Pode ser. É isso mesmo. Vale o desafio. E se você não aguentar, a gente pode bolar o... Porque, assim, o mesmo fio que bate Chico, bate Francisco. Pelo menos um beijinho de língua tem que rolar. Isso de língua? Não, de língua. Oxi! Lá, lógico. Lógico. Você vai ganhar um aporte. É, vai ter que dar um beijinho de língua no gordão. Não quer, não? Só se ela for junto aqui, ó. Vai ser dois beijos de língua. Não vou ganhar, não. Peraí, pai, as mulheres não querem beijar gordão? Hoje vocês estavam no programa aqui pra beijar gordão. Agora vocês não querem beijar gordão? Ele já me eliminou. Exatamente. É, exatamente. Agora já foi. Não tem essa. Eu fui a primeira a ser eliminada. Entendeu? Pelo pé aqui, ó. Sou muito rancorosa. Você não é segunda opção de ninguém, né? Ela é rancorosa, minha troca. Você não é monogâmica. O que é isso, monogâmica? Não tem pra todo mundo. Que tipo é... Você é ou não é? É poligâmico. É. Ah. Poliglota. Monogâmico? Monogâmico. Monogâmico. Você é monogâmico. Eu sou monogâmico. É poligâmico pra ficar com vários. Tô entendendo. Vocês são o quê? Monogâmico. Não tem pra todo mundo. Ah. Imagina só. Mas olha só. Imagina aqui. Vamos pensar. Vamos expandir nosso pensamento agora. Vai longe agora. Já já. Presta atenção. O gordão, o fofinho, né? Ele é uma pessoa enorme. Será que no nosso pensamento, se a gente namorasse o gordinho, a gente ia falar que a gente fica só com uma pessoa ou com várias? Ah, o universo todo. Tá entendendo? O coração dele é grande, né? É enorme. O coração dele é enorme. Falo que o coração dele é maior que a barriga dele, eu falo. Ele tem o coração maior. Ah, a gente brinca assim, eu falo, a gente zoa. Ah, eu amo você. Gordinho, você é maravilhoso. Vocês perderam o balé, tá? Eu não sei não. Não. É. Mas ele não viu, né? É. Ele não tem culpa. Pô, é foda. Mas eu fui cobrado. Você deve ser que você criei muito, irmão. Não, na real... Não, na real... Não, na real a gente não deu dica. Tem não. Eu falei que a Grécia era muito escada. Na real que eu falei assim, ah, pô, a mulher... A mulher... Você dá chapô na Grécia. E você... Você falou que ia levar ele pra comer aonde? Não, foi antes. Hã? Foi antes. Eu ainda nem sabia. Não tem... Eu acho que ele eliminou errado. Talvez, eu acho que meio que... Eu acho que foi isso mesmo. Pode ter sido isso. Não dá pra explicar, porque ele não tá vendo, certo? Então é mais pelo jeitinho que você conversou com ele. Você viu que as meninas tá apelando lá? Oi, vida. Oi, amor. Pá. Eu quero ver na hora do vamos ver. É. A outra falou, ah, bicha, eu gosto de... Que chamam de... Entendeu? Tem que estar vendo, hein, família? Eu quero que role um beijinho. É o quê? Beleza. Eu também quero que role um beijinho. Será que... Gente... Eu acho que tem... Eu quero muito que role um beijinho. Nós vamos fazer aquela pressão social, né? Ah, vai. É claro. Meu, e como que foi? Porque a gente fez uma escolha municiosa. Vocês gostam mesmo de pessoas imensas? Sim. Assim, quanto maior, melhor. Vocês ficaram já com muitos gordos na vida? E esse é o primeiro. Eita, Mau Mau. Eita, Mau Mau. Caralho. Já estamos prontos aqui. Como é que tá aí a entrevista? Aqui o gordo tá comendo. Família, vai lá pro John Vlogs. Meu Deus do céu. Eu estou com o homem vendado aqui. Porque agora, a primeira dinâmica com ele de volta. Eu vou chamar as meninas aqui pra frente. Pois ele... Meninas, se puder, claro. O gordão falou que ele gosta de sentir o cabelo. Ele gosta de sentir como é que é a mão das meninas. Você gosta muito dessas coisas mesmo? Gosto, gosto, gosto. Então, eu vou chamar as meninas pra vir aqui, um por um. Eu quero pegar o cabelo, mandar ela fazer uma massagem aqui, pá. Tipo, 10 segundos cada. É mesmo? É, pra me sentir a maciadez, né, da mão dela. Tá bom. Eu vou chamar a primeira. Calma aí, elas estão se posicionando. Eu vou passar elas aqui por trás, beleza? Essa primeira vai passar por trás. E você já quer o quê? Uma massagenzinha? Quer uma massagem? Ah, no caso, né? É, porque tem a sequência, né? Aham. Mas você gosta de massagem aonde? Aqui, ela tá vindo, eu falo aqui, aqui. Você quer uma massagem aqui, aqui. Aqui, né? No pescoço, pá. No pescocinho que você prefere? Beleza, calma aí. Ela tá vindo. Calma aí, um segundo. Vai fazer uma massagenzinha em você, aqui nas costas. Pode fazer uma massagenzinha nele? Quer falar uma coisa? Forte, assim? Você gosta de forte? Eita, a massagem foi no cano. A mão dela é bem fofinha, né? A mão dela é bem fofinha. Tá gostando? Tô. Eita. Você gosta assim? Ela foi... Olha. Ela foi uma cigarra. Ela tava fumando? Eu sou imenso, caralho. Eu fomei agora de bo... Eu sou imenso, caralho. Tá tirando cigarro. Eu sou imenso, caralho. Eu vou mijar. Seu vagabundo. O encontro dos mundos. Parece a terra com a lua rebutando. Chegou aqui a primeira... Parece o símbolo da Tony Calder. Olha só. Deixa só a mão aqui. Essa mão da direita aqui, por favor. Essa mão livre. Segura aqui. Segura o microfone com a esquerda. E sete. Aqui está uma das meninas. Ele pode sentir seu cabelo? Como é que é? Pode. Tá amarrado? Deixa eu amarrar mais. Gordão, fecha o olho, viu? Esse negócio aí, eu não sei se... Então fecha o olho, pô. Fecha o olho, ué. Você vai ficar com a ouro aberta aí dentro? Fecha o olho. Fechei, fechei. Vai roubar não, hein? Tô roubando. Ele pode encostar no seu cabelo? Pode. De boa. Você prefere você mesmo puxar uma ponta, você vir na frente dele. O que é melhor pra você? Puxar uma ponta. Puxa uma ponta, coloca aqui na mãozinha do homem pra ele sentir o cabelinho. Olha, gordão. Posso tirar o cabelo dela? Pode. E... É, o cabelo dela é cheiroso. E a mão, que você falou que gosta de sentir. Deixa eu ver a mão dela. É fofinha também, que nem o último. Eita, a unha dela tá feitinha. Tem que tá, né? Puxarinha, pá. Essa daqui é a número um. A número um. Tá. E a massagenzinha? Eu quero sentir a massagenzinha, né? Pra ver se ela... Você sabe fazer massagem? Mais ou menos. Aí, gordão. Por favor, uma massagenzinha pra mim sentir a maciadez na mão dela, né? Se quiser falar alguma coisa... A mão dela é bem delicadinha, né? Eita! Eita, porra! Tô arrepiado. Lembrando, gente, que as meninas fazem somente se elas quiserem, viu? É a opção delas. É a opção delas. É a opção delas. Se não quiser fazer massagem, também pode falar que não gosta. Boa! Já sentiu a massagem? Já. Curtiu? Gostei. Passa o microfone lá pra próxima e a gente vai ter a segunda, que é a de calça branca. Ah, calça branca. Calça branca. Pode vir. Cola aqui. Você quer sentir o cabelo dela? Quero, quero. Você... É a melhor forma de você colocar o cabelo dele aqui, do seu jeito que for melhor. Tá bom. Olha. Posso tirar seu cabelo? Pode. 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 Tá quase comendo o cabelo, gordão. Que isso? Deixa eu ver a mão. Eita, a unha dela é grande, John. Eu quero um carinho dela, John. Fala com ela, rapaz. Faz um carinho, bebê, em mim pra me ver, né? Faz. Massagenzinha. Pede um arranhão, viado. Um arranhão nas costas. Um arranhãozinho. Passa as unhas assim. Pra ver se eu me arrepio. Tá bom, então. Eita. Você gosta assim, XJ? Eita. Infininho. Eita. Rapaz. Eita, já vai dormir, é? É possível. Gostei. A demonstração grátis é só rapidinho. Eu quero um beijinho na bochecha. Gostei da ideia. Eu tô com gloss. Você não liga? Não, eu não ligo, não. Beijinho na bochecha. É sua opção, viu? É sua opção. Se deixar o zão me abusa aqui. Beijinho na bochecha. Ai, cuzão, eu me arrepiei. Ai, meu Deus. Eu queria sentir o perfume dela. Posso sentir o perfume dela? Pode, pode. Pode. Bota o boné pra trás, irmão. Não é churrasco, não, tá bom? Olha o sentido cheio da carne. Gostei. E aí? E aí? Gostei. Esse é a calça branca, né? Isso, calça branca. É. Próxima. Agora é a tigreza. Meu Deus, olha o tamanho dela. Chegou. Cheguei. O que você quer primeiro? Quero... Eita, olha a mão dela. Eita, o tamanho da unha dela é do tamanho da minha pomba. Deus me livre. Eita, tigreza. Deixa eu ver seu cabelo, tigreza. Posso sentir o cheiro do seu cabelo, tigreza? Hum, tigreza. Nossa, cheiroso demais. Deixa eu... Faz uma massagem em mim, tigreza. Faço. Faça a mãozinha no meu pescoço. Você gosta de massagem no pé? Não, meu pé tá todo suado, tigreza. Eu gosto. Não, faz uma massagem. Eita, porra. Não, mas é um hot dog. Meu Brasil. Olha o tamanho do meu... Mas pelo menos minha unha tá feita. Eita. Eita, dá pra falar não. Meu Brasil. Ei, cuzã. Ela tá passando... Ei, ela tá limpendo meu... Ela tá limpendo. Ela tá limpendo. Meu peito tá machucado. Meu... Meu... Mano. Eu tô me arrepiando, tigreza. Eita, tigreza. Eu tô com a palma dura, tigreza. Para com isso. Meu Brasil, tigreza. Tigreza, eu caí de moto. Meu peito tá tudo... Meu... Viado, pode parar. Rapaz, e aí, gordão? Meu Deus. Meu Deus, o bagulho já tá como aqui, tigreza. Já foi? Eu quero uma massagenzinha, tigreza, aqui. Rapaz. Meu Brasil. Já do pé preto da porra, tigreza. Tá suado, viado. Meu pé, viado. Tá suando, gordão? Muito. Esse chinelo aqui soa pra caralho. Esse chinelo da Gucci. Ah, tigreza. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma aí. Eu quero um cheiro. Todo mundo foi rapidinho, né? Eu quero um cachorro, gordão. Você não tá com a pomba dura. Eita, cuzão. Eita. Eita, um cheirinho aqui, tigreza. Um cheirinho. Ah, cuzão. Eita, eu tô arrepiado, John. Meu Deus, tigreza. Eu gostei. Eu já tô abusando. Por mim, você ficaria aí, tigreza. Pode ir lá pra trás, gordão. Chegou o momento. Eita, porra. Você viu o cabelo. Bo Baleche, eu te falo. Se ela lambeu o seu pé, amigo, você pode mandar ela lamber qualquer coisa, louco. E agora vai ter que eliminar uma das meninas que você não curtiu muito a massagem. Que você não teve muita afinidade. Aqui, produção. Viado que nos falou. Viado. Meu Deus do céu. Tava nadando aonde? Na craxa? E aí, gordão? Tá trampando de mecânico, cara? E aí, gordão? Você vai ter que eliminar uma, gordão. Eu vou ter que eliminar uma. Eu vou eliminar a novinha. Novinha? A gente 18 anos, a primeira. A primeira? É. Gordão, levanta. Olhe para trás. Que eu vou mostrar a princesa que você acabou de eliminar. Por favor, cole aqui na frente. Pode vir com o microfone. Fica aqui. Gordão, olha só quem você acabou de eliminar do seu vai dar namoro às cegas. Encontra as cegas. Deus, olha o que eu perdi, velho. Dá um abraço, princesa. Ô, John, perdi, velho. Perdi. De jeito que eu gosto, não. Venha magrinha, John. 18 anos, John. Mas tá ligado, bebê. Vai se ver por aí, Fete. Tá doendo. Eita, eita. Olha ele como vai. Lindo. Obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Agradeço. Tamo junto. Tchau. Tchau. Olha só. Temos apenas duas participantes nessa prova e você vai ter que ter as duas perguntas mais certeiras da sua vida. Você tem duas perguntas e após isso você vai ter que eliminar uma delas. O que você quer perguntar pra essas meninas hoje, Gordão? Gordão, pensa bem. Tem que ser a pergunta, mano, que chave. Duas perguntas certeiras. Bota o boné pra trás, fica melhor pra galera quando vê a transmissão. Fala aí, Cusá. Eu acho assim, na minha opinião, se fosse eu, eu sou gordinho, eu posso falar com propriedade. Você tem que perguntar se a mulher gosta de balança, porque se a mulher falar que gosta, não é pra você, irmão. Tá entendendo? Balança e você não tem nada a ver. É minha opinião. Não tem nada a ver? Chapei? Nada a ver. Chapeou. Nada a ver. Nada a ver. Se o Gordão tem um plano de saúde, alguma coisa, uma fase, balança, pergunta. E aí, Gordão, pensa. O chat tem alguma pergunta pra ajudar o Gordão? Chat, vira aí pro chat, tem alguma pergunta. Deixa eu ver. É melhor o Gordão não olhar pro chat, eu olho e eu leio. Eu vou ler aqui, calma. Ó, manda uma pergunta aí. Calma, calma, calma. Gordão, o chat perguntou pra, aqui ó, pergunta se elas têm algum fetiche. Boa. Boa, 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 boa. Olha, foi do chat. Gostei, chat, bota chat pra mim. Ele ficou louco nessa. Pergunta boa. Fala da calça branca. Oi. Você tem algum fetiche, princesa? Fala pra mim. Eu quero saber todos os seus fetiches. Todos. Eita. Vamos lá. Claro, se ela quiser falar também, se ela preferir não falar, é opção dela. É, eu acho que não seria um fetiche, né? Mas eu fiz ginástica durante 10 anos da minha vida. Então, eu gosto de fazer bastante malabarismo, assim. Meu Brasil. Uns mortais, umas coisas assim. Só isso mesmo. Então, dá pra encaixar o papo. Você vai ter um obstáculo aqui. Não, isso aí é legal. Você já tem um obstáculo desse tamanho, na ginástica? Pelo que eu vi o vídeo do... Não, acho que não, né? O Gordão, olha aqui pra mim. Escuta aqui, rapidinho. Eu sei, eu já vi aquele vídeo seu... Aquele vídeo seu, né? Fazendo sexo. E a gente sabe que vai só no modo tesoura. A mulher tem que fazer assim, pra encaixar em você. Essa mulher ia encaixar em você perfeitamente. Perfeitamente, cuzão. Entendeu? Modo tesoura, pá. Entendeu? Porque o Gordão, pra ele transar, a gente já fez, né, Gordão? Aquela simulação. Deixa eu fazer com o Gelo. Foi assim, é assim que ele transa. Deixa eu mostrar pra você. O que é isso? O que tá acontecendo na outra sala lá? O negócio é esse, produção? Essa outra sala aí. Certo? A mulher vem aqui, ó. Ó. Ô, Chico. Gordão, faz a pergunta aqui também. Muda, muda, muda a produção. Joga pra cá, joga pra cá. Joga pra cá. Fala aí, fala aí, Gordão. Pra próxima. Pergunta pra próxima. Não, não, Gordão. Eu queria saber mais os fetiches dela. Da calça branca. Falou só a ginástica. Tem mais algum fetiche? Bom, é que eu não vou ficar falando assim todos, né? Se eu tenho algum a mais ou não. Prefiro deixar em off. Eita, você quer mostrar pra mim, né? Será? Eita. Vamos pra próxima. Vamos pra tigresa. Viado, viado. Oi, amor. Pede um... Fala pra tigresa. Eu já sou exibicionista, tá? Eu gosto de ser filmada na hora do sexo. Ih! Oxe, mas pra filmar ele vai ter que ir no Maracanã. Gosto e quero. Estou à procura de um gordinho pra mim lamber cada gordurinha e filmar cada língua que eu passar em cada gordurinha. E depois, uma chuva dourada. Você mijou na minha boca? Uma chuva dourada, viado. O que é chuva dourada? Não sei lá. Você perguntou do fetiche, eu estou te falando. Ih, você tem fetiche que mijou na sua boca? Eu tenho. Mas que porra é essa, gordura? Essa mulher tá nojenta, é gordura. Que porra é essa, viado? Mas que escaralhação que é essa, pelo amor de Deus, gente? E aí, gordão? Viado, pede pra ela dar um gemidinho. Com o seu... Ô, ô, ô. Pede um gemidinho dela aí. Ô, tigresa. Oi. Posso fazer um pedido pra você? Pode. Dá um gemido aí pra ver se dá um... Um gemido? É, um gemido. Ai. 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 Gordão tá de pomba dura. Tô com a pomba dura. Baleia, viado. Que negócio é esse, meu Brasil? Saca do pirulito pra fora, baleia. Quando tá começando... Ela lambeu o seu pé, rapaz. Essa mulher tá pra tudo, viado. Puta que pariu. Paz, gordão. Gordão. Você tá se arrumando. Gordão, pergunta pra ela. Você tem coragem? Meu Deus. Imagina ela gemendo assim, imagina. Eu gosto de sexo, tem que ser filmado. E aí, gordão? Gordão. Já filmaram uma? Olha essa roupa que você tá entrando, gordão. Se ela gosta só de filmado, cuzão, pensa se ela gosta sem filmar também. E sem filmar? Você gosta sem filmar? Você perguntou o meu fetiche. Esse é o meu fetiche. Mas tem que realizar esse fetiche em todas as transas? Ah, eu gosto. Você não gosta? Ah. É que eu sou mais íntimo, eu sou mais reservado. Vai embora, viado. Um chute de sacia voadora, mano. Você tá ligando? Vambora, viado. Você tá ligando pra ser filmado ou não, viado? Já filmou você com seu cu pra fora aquela hora lá no Punta Cana? Agora você vai... Meu Deus, viado. Não, é pra escolher logo. É pra você pegar logo 10 milhões de seguidores e o couro comer, viado. Bota fudendo, viado. Foda-se, viado. É, cuzão. Vai pra cima, viado. Na moral, não corre não, valeu. É que é assim, bebê. Eu sou mais reservadão, tá ligado? Eu sou timidão. Piquei pra gravar assim. Acho que eu não gostaria, não. Calma aí, não fala, não. Escuta. Fala pra ela assim. Dá pra nós treinar. É, eu gosto, amor. Fala assim, ó. A gente vai gravar. Escuta, escuta, escuta. Escuta eu, escuta eu. A gente vai gravar. Valeu, escute eu, amor. Calma, calma, calma. Escuta eu. Eu já sei o que você vai me falar. Ó, primeiro fala pra ela. A gente vai treinar pra depois fazer na prática. Ótimo. Tipo assim, bebê. A gente vai gravar essa parada aí. Mas antes, a gente tem que treinar. Entendeu? Pra não ensaiar um bagulho feio. Tem que fazer um bagulho bonito. Aquela ensaiadinha. Você toparia ensaiar primeiro sem câmera? Não. Aí depois a gente... A gente pode ensaiar assim, mas o amador é mais gostoso. Ah, é demais. É muito gostoso. Viado, grava. E põe nos ocultos, viado. Põe nos ocultos. Rapaz. Tem gente aqui no... Põe nos ocultos, mano. Que isso, Gélio? Tá pra frente. Gente, eu vou falar um bagulho pra você. O Gélio tá todo se tremendo aqui. O Gélio tá querendo é comer essa mulher, mano. O Gélio tá se tremendo. Fala a verdade. Tá assim, velho. Tá assim, mulher. Tá. Ele quer muito. Tem gente do outro quarto querendo a gente daqui, viu? Tá uma briga aqui no nosso fone. Por isso que a gente tá calado. Oi? Mas, tipo assim, Tidreza. Gostei dos seus fetiches, mas... Tipo assim, teria como a gente dar uma treinada antes de ir pra frente das câmeras? Pode, sim. Você gosta de mais pessoas no lugar, assim? Tipo, sexo a dois, a três. É, lógico. Eu e meu amigo Gélio. E você? Nossa, nós vamos mijar nela, velho. Nós vamos mijar nela. Abre a boca. Eu vou mijar na sua boca. Oi, é perigoso o gordão se cagar todinho, viu? Meu Deus. Vamos pensar na próxima pergunta. É chute do lado. Vamos pensar na próxima pergunta. Vamos tirar mais uma perguntinha do chat, velho. Que o chat foi bom nessa. Gostou do chat? Vou ler aqui. Vou ler aqui atrás. E aí, chat? Mais uma pergunta. Manda aí pra nós pra ele fazer. Vamos mandar. Vamos mandar. Vamos mandar. Vamos mandar. Chat tá perguntando aqui. A posição tá perguntando. Favorito. Ah, mas o gordão só tem uma posição que dá pra ele... A que não mate. Só uma posição do gordão. Essa aí não tem nem como perguntar, né? A posição que não mate ela. Rapaz. Gelo roubado. Eu tenho que parar. Tô correndo com você, velho. Pergunta, Gordão. Que posição que ela faz a preferida, Gordão? Pergunta pra ela que posição que ela mais gosta, doido. E aí? E aí, chat? Ajuda a nós. Mau Mau, ajuda a nós. Tu fala, ninguém tá me ouvindo, não? Fala. Pergunta pra essas mulheres que posição que ela gosta de fazer, Gordão. Na hora do sexo, do vamos ver, da hora H. E aí? Boa. Eu já sei o que perguntar. Tipo assim, da calça branca. Oi? Vai ser duas perguntas em uma, que agora eu tô esperto. Tá bom. Você gosta de dominar, conduzir a parada? Você gosta de ser conduzida a tudo? E a outra pergunta, que é duas em uma. Qual a posição que você mais gosta? E outra pergunta. Outra pergunta. É três em uma agora, Gordão, que eu não tô besta. Eita. Puta, eu esqueci a terceira. Caralho, viado. Caralho, eu esqueci. Só essas duas, Mami. Tá, é... Repete a primeira, por favor. É, se você gosta... Ah, lembrei da terceira. Dominada ou de... A primeira. Você gosta de dominar e ser dominada? Você gosta de qual a melhor posição que você gosta? E se você gosta de chupar ou de ser chupada? Gente. Pronto, falei. Tem que responder isso. Calma aí, Bale. Você não tá no Habibis, não, louco? Só a resposta se quiser. Tá, vou responder a primeira pergunta, tá? Você não tá na burguesia, não, louco? Eu gosto dos dois. Tem no momento ali, eu gosto... Tem momentos de ser dominado e tem momentos que eu domino. Tá, gordão. E eu prefiro deixar em off também as outras perguntas. Tá bom? Esse off aí... Tem quatro paredes. É. Foi um bagulho mais... Viado, manda chamar a próxima logo que tá me dando dor de barriga por você, gordo. Precisa falar na câmera, eu acho, assim. Ah, isso aí. Minha opinião. Tá bom. Vamos para a tigrisa. Tá bom. Oi, amor. Oi, meu amor. Eu sou fêmea, então eu gosto de macho. Eu gosto de ser dominada. A posição que eu mais gosto, eu gosto de sentar. Gosto de ficar por cima. E a outra pergunta era... Ah, de chupar ou de ser chupada? É. Eu gosto de chupar. Eu gosto de ser chupada também, mas eu gosto mais de chupar. Eita, gordão. Gordão, eu acho que vai ter que fazer mais uma pergunta, porque a de calça branca não respondeu muito aqui. Entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer mais uma pergunta e eu vou ver o chat. Sabe? Uma que não seja tanta putaria. Você já escolheu... Você já estava com a putaria zona. Ué, você quer perguntar, pergunta, pô. O bagulho é o seguinte, né? Tigrinha, né? Tigreza. Você gosta de dar o anel? Meu Deus. Ô, viado. A outra já está com o negócio. Calma aí, rapaz. Calma aí. Segura. Viado, pergunta se ela tem carteira assinada. Eu gosto mais de dar o cozinho do que a bucetinha. Meu Deus, mano. Será que está vindo na baixaria, John Vlogs? Pelo amor de Deus. Segura as perguntas. Está na Twitch, irmão. É, Salú. Opa, chat, manda uma pergunta aí, Family Friendly. Eu vou fazer outra mais de boa. Mais de boa. Vou fazer outra mais de boa. Eu vou perguntar a profissão das duas. Pode ser? Pode ser. Começando com a de branco, por favor. Começando com a de branco. Profissão, mais alguma coisa, né? Precisa, fala comigo. Já aproveita a profissão, mais alguma coisa. Fala para mim do que você trabalha e qual o seu objetivo, né? O seu futuro. Eu sei que você já tem, se eu não me engano, 24? Isso, 24. 24 anos. Eu queria saber o que você pensa daqui para frente. O que você sonha de ser. Ou se você já é o que você sonha, não sei. Então, eu trabalho atualmente como modelo. Modelo. Comecei uma loja agora de roupa fitness. Quero empreender. Que é uma das minhas metas futuramente. Sou formada também como comissária de bordo. Que é algo que eu almejo para a minha vida. Para estar trabalhando como comissária também. E ter a minha própria loja. Eita. Mas comissária de bordo é o quê? É que trabalha no avião, né? Que é a segurança dos passageiros. Meu Deus, só tem mulher bonita, viado. Que trabalha em avião. Eu nunca vi uma menina feia. Meu Deus. Me fala para mim qual é o tipo de música que você mais gosta. Ah, eu sou dançarina, né? Então, eu gosto bastante de funk. Dessas músicas assim, TikTok, que ficam em alta. Você dança TikTok? Danço. Apaixonou? Estou apaixonada. Meu Deus, imagina eu e ela dançando no TikTok. Você é milhão de vídeos. Depois a gente vai gravar o TikTok, tá? Tá bom, vamos gravar. Tá bom, vamos gravar. E a outra? É um pornô. A próxima, vamos para a próxima. Oi, amor. Fala para mim qual é o tipo de música que você mais gosta. Qual é a sua profissão. E qual é a outra? Eu gosto muito de funk. Eita, você gosta de funk? Gosto, gosto de funk. Gosto de pagode, gosto de sertanejo. A minha profissão, eu sou modelo e atriz. Sou criadora de conteúdo adulto. Ih, ah, entendi. Por isso que ela quer gravar umas paradinhas, né, John? É, eu já estou milionária com o conteúdo, quero ficar bilionária. Eita, milionária. E a Adi, eu vou falar para você, com essa fofolete sua toda, o Gordão, ela fica bilionária mesmo, viu, mano? Quem não quer ver um vídeo meu? Oxe, eu mesmo compraria na hora, né? A gente ia vender bem, hein? Imagina você, cara. A gente ia vender bem. Imagina. Se eu mudasse para esse rama aí, bebê, você acha que... Você ia ganhar dinheiro? Muito? Tem muito fetiche com o gordinho. Eita. Você já deu para algum gordinho? Oi? Já deu para algum gordinho? Gordinho não, né? Já, já sim, eu gosto de gordinho. Eita, ela gosta de gordinho. Ah, então ela sabe da ferramenta daqui. Então ela sabe o que espera ela, não é um bagulho muito grande. Eu sei, mas se você for bom de língua, está tudo certo. Eita. Eita, Gordão. O cebão de língua? Ótimo. Esse aqui come que sou a porra. Viado, Gordão, pelo amor de Deus. De rebolar a bochecha. Rapaz, a língua dele é mesmo. E como eu te falei, se você tiver amigos também, que eu gosto de... Eu já tenho um amigo ali comigo, já que está na minha, nessa barra. Uma janela chamada de pegada. Ave Maria, isso aqui está uma bacharia de vlogs, pelo amor de Deus. Vamos para a última pergunta, Gordão? Para as duas, por favor, para a gente já eliminar uma. Não estou aguentando. Mais uma. Seus amigos estão querendo mandar uma pergunta. Deixa eu perguntar para eles aqui. Tem alguma pergunta que vocês querem que ele faça? Qual? Fala aí. Eita. Calma aí, segura. Tem que ver se a mulher é acostumada com mau cheiro, né, baleia? É, viu? Aquela chegar perto da sua virilha ali, o couro come, hein, mano? Não, mas aqui está cheiroso agora, né, mamão? Para, para. Para, você está cheiroso, viado. Você usa Johnson's Baby? Caralho, você está desmerecendo seu parceiro. Ô, mamão, o pai só usa Angel agora, viado. Ô, mamão, sou rico agora, viado. Seu amigo está perguntando para. Calma aí, Chate, manda umas perguntas aí. Manda a última. A última, a última, a última. Última pergunta, gente. Última pergunta. Pergunta se ela fosse cozinhar. O que ela cozinharia para você? Ó, para finalizar. Top. A melhor. Pergunte a elas o que ela acha, ou o que ela pretende, o que ela acha que é um relacionamento perfeito para ela. Uma boa. O que ela acha que é um relacionamento perfeito para ela. Para ela idealizar um relacionamento perfeito. Boa. Pergunte. E aí, da calça branca. Eu vou fazer a pergunta que meu amigo John indicou para mim fazer. Certo. O que você acha que é um relacionamento perfeito para você, né? Sei lá. Bom, para mim, um relacionamento perfeito, independente de qualquer coisa, minha opinião, acho que a gente tem que colocar Deus acima de tudo. Porque Ele é a base, é o centro das nossas vidas. Então, se Ele não nos direcionar para o caminho certo, para o relacionamento certo, não vai dar certo. Então, a gente tem que fazer dar certo, mas entregar tudo antes nas mãos de Deus. Que tudo vai fluir da forma que tem que ser. E é isso. Amém. Você escutou ela? Viada, a mulher falou um bagulho da hora e você nem vai escutar. Agora, as putarias, você escuta a sua baleia. Putaria, tu escuta. Pede para ela repetir, porque ela falou uma parada da hora. Bebê, repete para mim, por favor. Está me escutando melhor agora? Agora sim. Então, acho que um relacionamento independente de tudo, a gente tem que colocar Deus acima de tudo. porque Ele é o centro das nossas vidas. Então, a gente tem que pedir direcionamento e discernimento para Deus para saber se realmente a pessoa é para a sua vida. Então, se a gente não tem Deus, a gente não tem absolutamente nada. E Ele vai nos direcionar para ver se realmente aquela pessoa é para você. Então, se a gente tem Deus, já era. Porque Ele nos direciona para a melhor coisa que tem, tanto para mim quanto para o meu parceiro. Amém, gostei. Passa uma de palmas aí para ela, por favor. A outra... Vamos para a tigrinha agora, né? Para a tigreza. Olha, no meu caso, tem que gostar de putaria, né? Porque eu trabalho com conteúdo adulto, então não pode ser ciumento. Tem que saber dividir. Quem divide, multiplica. Você tem um... Olha, gordão, você tem um anjinho conversando aqui e um diabo aqui. Tem um anjo capeta. Você tem os dois lados aqui, amigão. Você escolhe agora. Qual que você vai escolher? Céu ou inferno? Ou você gosta do céu ou você gosta do inferno. Céu é louco. A outra falou de Deus aí e ganhou meu coração. Gordão, pode levantar. Pode levantar. Feche o olho, olha para trás. Eu vou te mostrar quem você acabou de eliminar. Rosh, ele já eliminou? Ele eliminou. Você não eliminou? Falando que Deus conquistou o seu coração? Não, conquistou o coração, mas ele não falou que... Você quer escolher... É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Ou eu estou precipitando? Não. Você tem que eliminar uma agora. Que piado, você vai fazer um caseiro hoje. Você vai eliminar aqui. Falou, chupou o seu pé. Falou umas coisinhas para você. Ou você vai eliminar aqui. Pensa bem, velho. Trabalha no céu. Falou de Deus. O que você quer no momento, velho? Está com uma lambida no pé ou você está querendo não? Aeromoça, modelo. Aeromoça, modelo. Qual das duas, lembrando, que você vai sair hoje daqui de mão dada. Tigrinho está pagando, velho. Na moral, não. Aí eu beoco você. É que você vai sair hoje de mão dada no Encontro às Sexes. Pensa bem. Olha seus amigos, todo mundo ali. Joga alguma câmera ali, por favor. Deixa eu ver esses três fazendo isso aí de novo. Joga ali, por favor, produção. Joga ali, olha. Olha os amigos dele aqui. Seus amigos, está tudo... Não, mas é sua escolha. Só estou mostrando a torcida ali, seus amigos. Eu vou escolher a de calça branca para eliminar a Tigreza. Ah, ele ficou com medo da Tigreza. Olha para trás. Olha o medo do caralho. Olha para trás. Gordão da XJ. Por favor, deixa a câmera aqui posicionada. Bem aqui assim, mais para trás um pouquinho. Desculpa, meu amigo. Para pegar o enquadramento dela entrando. Por favor, Tigreza, vem aqui. Gruda aqui, gruda aqui, gruda aqui, gruda aqui. Nossa, piado. Gordão, você acaba de eliminar essa princesa aqui do Encontro às Cegas. André Surak. Isso, eu já... Eu já bati de bonita para essa mulher aí, não está escrito. E aí, gordão? Meu Brasil. Vai falar com ela, não dá um abraço? Dá até um toque no coração. Cuidado. Meu Deus, meu Deus. Me dá medo dela, John. Ela lambeu o seu pé, amigão. Meu braço. O bagulho é grande mesmo. Dá uma giradinha. Vamos ver. Vai, Tigrinho. Eita. O Tigrinho está bugado? Está apagando muito. Meu Deus. O que você tem a dizer para ele? Foi um prazer. Adorei a brincadeira. Muito bom. Sucesso. Parabéns. Te admiro. Vamos gravar. Vamos gravar que vai dar bom. Eita, agora ficou interessado. Depois que ele viu quem era. A gente vai fazer um conteúdo bem bom para o Privacy. Vai bombar. Você vai ficar bilionário rapidinho junto comigo. Vamos fazer uma sociedade aí. Viado. Ai, ó. A cara é bem... Ai, você viu? Ele está nervoso. Viado, ele está suando tudo. Rapaz, nada começou a suar. Não estou entendendo. Estou suando mesmo, viado. Nossa, ele me deixou de timidão. Temos juntos. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã também. Parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho 50 filhos aí. É. 50 não, 60. Que bom. Fico feliz que você gosta do meu trabalho. Já metade da população. Dá um abraço. Obrigado, viu? Obrigado por participar. Desculpe qualquer brincadeira. Meu Deus do céu. Gordão. Tchau, valeu. Tamo junto. Valeu, chat. Olha, temos aqui a finalista. A finalista que você escolheu hoje para ser a sua namorada. Calma, porque eu trouxe o quê? Um buquê para você entregar para ela. Você vai se ajoelhar e entregar o buquê para ela. Eu não consigo ajoelhar, viado. Aí você me fode. Consegue ajoelhar, não? Não, viado. Tenta ajoelhar, porque se eu não ajoelho... Não, eu não consigo, não. Se eu ajoelhar, eu caio para frente. Cadê a produção? O buquê. Então senta e você levanta e entrega o buquê. Ela vai entrar aqui agora. Essa foi a finalista que você escolheu para ser a sua par no Vai Dar Namoro. John, licença aqui, viado. Mas eu segui, vai ter que beijar o gordão, viado. Não é possível. Viado, ela falou coisas lindas, cuzão. Você escolheu o céu. Ali você foi bem, aliado. Foi bom. Lógico. Mas o beijo é a critério da menina. É, ela tem que querer, né? Da menina. E é lógico que ela te quer, você não vê as paradas que ela falou. Acredita. Acredita, louco. Ou ela ganha um selinho, um beijo na bochecha, ou troca de WhatsApp com o Gordona XJ. Sempre é a nossa solução aqui no final, independente de quem seja. Selinho. Show. Um beijo na bochecha. É desse jeito que a gente tem. A opção é da menina, tá bom? Mal, mal. É a opção da menina. A mulher sempre escolhe aqui, né? Sempre escolhe. Sim. Por favor, entre agora a nossa finalista, Gordão. Foi ela que você escolheu. O que você achou vendo ele pessoalmente? Maravilhoso, incrível. Foi um prazer te conhecer, te acompanho nas redes sociais. É nós, estamos juntos. Você é resenha, gente boa, cara do bem. E é isso. Ah, gente, vamos ser... E é um fofo, né, gente? Não, 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 ele é um fofo. Vamos falar, olha que fofura. É. Vamos ser lá só com o selinho, só de quebradinha? Eu trocarei o WhatsApp. Comigo eu gosto das coisas mais devagar. Ah, tá bom. O WhatsAppzinho vem na minha. Já pego o insta dela. Tá certo, tá certo. Tá certo. Tá certo. Viada. A mulher chupou, foi seu dedão do pé. Com o quê? O WhatsApp, cadê meu telefone? Vou pegar o WhatsApp dela. Clima aí. Clima aí. Clima aí, velho. Que é, velho? Meu Brasil, que loucura é essa? Olha o tamanho de segurança do Gordão, velho. Vem cá, chega aí, chega aí, segurança. Olha o tamanho do homem, rapaz. O homem pegou no WhatsApp, tá andando com segurança, é fininho. Pode andar mostrando. Bota o seu WhatsApp aí. O homem anda com segurança. Você anda com cinco, John. Eu não posso andar com um. A galera só sabe de dois. Calma. Calma, não conta o resto, não. Os outros ficam de queque. Meu, mas gostou do meu Gordão? Gostei, gostei. E você gostou dela? Gostei. Vai marcar o encontro? Tira um print aqui, depois te salva. Vai marcar de se encontrar, Gordão? Sai para o jantar, tudo mais. Podemos, claro. Se vocês quiserem jantar, eu faço tudo. Tudo, tudo, tudo do jantar. A gente programa, faz o negócio rolar. Márcio, um jantar todo. Você vai esperar o convite, então. Pode. Não, mas se for jantar para mim, dá um beijo no Gordão, pelo amor de Deus. Vai comer até de comer, de gato. Não, não tem condição, não. A plateada do chat. Que resenha. Parabéns, Larissa. Obrigada. Obrigado por participar hoje. Eu vou pegar agora o Gélio, junto com as eliminadas, e o Marco, lá no outro canto. Por favor, produção, leva todas as meninas que não venceram para lá que a gente quer escutar o que elas acharam dessa brincadeira. Gélio, sua entrevista agora, você e o Marco, as eliminadas, e já já a gente volta aqui. Venha. Nossa, viado, que isso? Vamos, caralho. Que isso, mano? Quem gosta de agressão não sou eu não, merda. Então, mano, eu tô meio sem graça aqui, já no papo reto agora. Por que você chegou um pouquinho mais para lá? Ah, eu fiquei com medo. Porque você sentou. Ah, pode crer, pai. Eu sento aqui, né, rapaz? Faz as perguntas que eu não sei nem o que eu perguntava. Meninas, vocês gostaram de participar do quadro aqui hoje? Sim. Amei. Foi incrível. Olha, você, parceira? Foi muito legal, foi muito divertida. Foi muito legal. Foi o que você esperava? É, o pé dele tava com chulezinho e eu gosto. Foi o que vocês esperavam hoje? Não. Pro melhor ou pro pior? Ah, eu fui a primeira a ser iluminada, né? Numa parte de dois, acho que seria diferente, né? Vai falar. Pois é, eu acho que sim. O próximo sou eu a fazer o bagulho. Então, qualquer coisa... É você? É, você que tá falando. E aí, mamal? Pode ganhar pra lá, rapaziada. O negócio é o seguinte. Hoje, o programa foi incrível, não foi? Foi incrível. Gente, foi maravilhoso. Meninas, vocês gostaram? Fala a verdade pra mim. Quem aqui queria muito beijar o gordão hoje? Fala a verdade. Levanta a mãozinha. Jura? Sério mesmo? Porque de graça eu ganho dinheiro mostrando beijo, mostrando sexo. Você acha que eu vou vender de graça o que pagam? Você conta piadas de graça? Eu, de graça? Pior que eu gosto de uma piada grátis. Gosto. Não, trabalhar. Eu não gosto de trabalhar. Agora, zoar e brincar com os outros. Agora, é o seguinte. Eu... Posso fazer um adenas pra gente finalizar a live com a chave de ouro? Andressa. Oi. Tem um parceiro meu que é muito seu fã. E ele tem um sonho de você dar uma... Chapô. Não, mas é verdade. Pelo conteúdo, aqui pra gente finalizar com a chave de ouro. Não, calma galera. Pelo amor de Deus, posso falar? Posso fazer o conteúdo? Ave Maria, o bagulho tá pegando fogo. É você dar uma lambidinha no pé do meu amigo Gélio. Nossa, que susto! Meu Deus! É uma lambidinha só. Olha, fiz a boca. Só não posso beijar na boca porque meu namorado é ciumento, mas lamber eu posso. Meu Deus. Não, é um só, calma. Deixa essa mulher lamber seu pé. Tem que ser cheiroso? É, pega o cheiroso. Mas ela vai ser impedido. Mas o meu pé é cheiroso. Aí, Gélio, fala que eu não sou teu amigo, Gélio. Fala que eu não sou teu amigo. Eita, filha. Olha essa língua dela, é áspera. Filha! Mano. Peraí, peraí. Rapaz, você ficou. Olha as ideias, Valando. Olha as ideias. Caralho, cuzão. Agora tu imagina como é que tá o meu conteúdo no privacy, né? Olha. Cudeira, né, mano? Vai assinar. E tá baratinho, 20 reais. Rapaz. Cadê? 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 Vai, vai, vai. Vai, te manda o 10, nós divide. Vambora. Te manda o 10, nós divide. André Surak. No privacy. Vamos deixar nossas amigas pra fora também, né? Alguém mais quer lamber o pé do Gélio? Alguém que pôs isso aí pra mandar pra minha família? Não. Ô, Gélio, posso lamber seu pé também? Não. Não? Não vou lamber esse pé hoje, nem foder. Eu vou chegar em casa e vou ver esse vídeo. Gente, pera de perguntar. Ei, você... Você... O seu namorado tá aí, né? Tá, meu namorado tá aí. Você... Ele, tipo, suave, tipo... Você pode... A gente só não pode beijar na boca, mas o resto a gente pode fazer tudo. Ah, cara, que cachorra. Esse é o nosso combinado. Tipo, é, porque a gente... Chupa o pico. Ele também é ator, como eu sou atriz. A gente é criador de conteúdo. Então, no nosso combinado, a gente só não pode beijar na boca. Mas, tipo, sexo, tudo, pode. Rapaz, por essa nem eu esperava, hein, mano. Tá bom. Então, tá bom, né? Cada um no seu job, né, família? Vamos ver. É isso aí. Eu vou falar pra você. Eu esperava de tudo, mas tem coisas que às vezes se surpreendem, né, mano? A gente acha que já viu de tudo, mas a gente nunca viu, né? Sempre tem um negocinho a mais. Fala a verdade. Se você gostar desse conteúdo hoje, né? Fala se não gostaram, rapaziada. Meu pé tava fedendo? Não, tá bem churosinho. Ah, você gosta de fedendo. É, eu gosto de um pé mais fedido. Mas deixa eu por ali na privada, já vou. Tá, joga pra lá. Então, John. Chate, espero que vocês tenham curtido a live aí. Qualquer coisa, nós vamos fazer outras versões. Vamos voltar lá pro John agora. Beleza, meninas? Muito obrigado pra vocês que participaram. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigado. E tamo junto, caralho. Chatezinho. Que loucura que a gente fez hoje. Gordona XJ, obrigado por ter aceitado esse desafio. Nossa segunda, desde que a gente começou esse quadro, segunda vez que a gente faz aqui. Sabe, é uma parada que a galera gosta muito. Já bateu mais de 70 mil pessoas ao vivo te assistindo. Uma parada foda. Chate, vocês curtiram? Fala aí pra nós. Não se esqueça de usar a hashtag no Twitter. Vamos subir pra número um? Hashtag Encontro do John. Hashtag Encontro do John. Tá lá no meu Twitter. Poste uma foto que você tava assistindo a gente. Algum momento aqui da live. Tudo mais. Eu tendo a agradecer a vocês por tudo que tá acontecendo aqui. Gordão, obrigado novamente por colar. E outra, como é que tá indo sua dieta? Fala pra nós. Primeiramente, eu tinha que agradecer a você, né, John, por essa linda oportunidade. Sou super seu fã de coração. É, mas carai, você é louco. E a dieta, tamo indo, né, mano? Nós tá na torcida, viu? Eu tô na torcida. Só não comecei a fazer academia ainda. Por causa que, tipo, pra mim é tudo mais difícil, tá ligado? Igual o Mau Mau. O Mau Mau faz os pezinhos lá. Faz uma esteirinha. Pra mim já é mais difícil. Eu não posso andar muito porque eu já fico mais cansado. Eu não posso pegar muito peso, que é perigo me machucar. E se eu me machucar, é mais difícil eu me recuperar, tá ligado? Tudo é mais difícil. Mas tamo aí na luta, graças a Deus. Deus tá na frente. Tem meus amigos que tão me ajudando muito. Que é o Cris, a Débora, que é a patroa, o Ian também. Tão me ajudando, tão super me apoiando, Mau Mau também. E tá ligado. E, cara, o Cris entendeu o convite aqui? Que eu tava lá com o Cariane. Os caras falaram que você, quando você quiser ir lá, eles vão te ajudar 100%. Leva o Cris com você, que ele começou essa parada com você, entendeu? Eu acho justo você chegar lá com ele. Mostrar quem tava com você desde o começo ali. Porque, mano, a gente quer ver você vencer. A gente quer ver você perdendo os 100 quilos, os 150 quilos, pra tá saudável. Ficar desse seu jeito alegre, trazendo esse entretenimento que você sabe trazer pra gente. Eu acho que isso que é o mais importante. Você tá feliz, você também tem a consciência que isso ajuda muito a sua saúde. E eu conversando com os meninos lá, eles estenderam esse braço pra eu fazer esse convite pra você. Então, quando você quiser ir lá, chama a sua galera, que tá já com você fazendo isso. E lá eles ajudam também com o nutrólogo, com a academia, com tudo possível pra adaptar os movimentos. As coisas pra você ir perdendo um pouquinho mais rápido esses pesos, sabe? E continuando essa loucura que você tá fazendo a parada foda, já foi 26 quilos que você falou. 26. Tá indo muito bem. O Cris fez um desafio pra mim há dois meses atrás, eu tinha 339 quilos. Nem parece, né, rapaziada? Porque eu sou um moleque ativo, porque eu sou novo, né? E você tem quantos anos? Tenho 19 anos e ativo, ando bem, graças a Deus. Consigo andar, fazer as paradas. Tem gente que tem menos peso que eu, que não consegue nem andar mais, tá ligado? Tipo, eu consigo andar, eu vou pra lá, pra cá, não paro, ando de moto, dirijo carro, faço tudo, irmão. Graças a Deus. E tamo aí nessa luta aí, Deus tá abençoando muita gente. O pessoal tá apoiando muito também, tá do meu lado, tá abraçando de verdade. E o Cris também é um cara que eu considero como pai, tá me abraçando muito, muito, muito. Deixou de existir. E é isso. Brabo demais, irmão. Tamo junto, continua nessa. Você traz alegria, não só pra mim, mas pra muita gente que te acompanha. Muita galera, continua nesse foco, nesse progresso, que tu é zica. Chat, vamos ficando por aqui. Gelo, chat que é o IRL aí, ó. Se você quiser abrir o IRL com a galera aí. Eu vou finalizando. Domingão fico por aqui. Amanhã nós temos uma live especial também, acredito eu. Né, produção? Nós temos uma live especial ou mudou a data? Não sei. Vou ver, aviso vocês. Eu acho que mudou a data. Não tenho certeza. Mas eu acho que era uma live lá do bagulho do carro. Não fala, não fala. Não era? Não, não era futebol não. É alguma coisa do carro. Mas eu vou ver, vou ver. Vou perguntar pra produção. Não tenho certeza que eu mancho muito em data. Chat, amo vocês. Um beijo, valeu, falou. Forte abraço. Vambora.